Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast O Que Ninguém Te Conta. Estou aqui com o Jonathan de Souza, o nosso super apresentador. E aí, sussa? Ai, ia dar um beijo, que carinhoso ele, né? Cara romântico. Gente, não sei se vocês perceberam, mas eu vou ter que falar. Olha esses microfones novos que compramos aqui, Jonathan. É, gente. Jonathan, né? Patrocinou. Deixa o like aí, para ver se pelo menos retorna uns um dólar. É, gente, dá um like aqui para esse investimento que fizemos no podcast. Espero que esteja melhor aí para vocês ouvirem, para vocês curtirem. E comenta, né? Ver se, tipo, está bom o áudio, não sei se está ficando bom. É, comenta, ver se está baixo e tal, para a gente também ter o feedback de vocês, que é muito importante. Mas, sem mais delongas, vamos apresentar esses super convidados, que antes de eu falar, eu quero que vocês entendam. Eles são aqui maravilhosos. Eles foram os nossos primeiros parceiros. Não foi o primeiro parceiro, né? Não foi nem os primeiros. E as primeiras pessoas que acreditaram no podcast e que deram aí essa ajuda inicial para divulgação, para tudo. Então, muito obrigada por terem vindo lá de Auckland para participar do nosso podcast. Fico muito feliz de receber vocês. Uma honra. E eu vou deixar vocês se apresentarem aí para a galera, contar um pouquinho sobre vocês. Quem começa? Tira um paru aí para rapidinho. Vai, vai. Eita, ai, ganhou. Vai lá. Eu falo primeiro. Então, tudo bom, pessoal? Eu sou o Glacier. Sou parceiro da Lia, sócio. Sócio marido. E marido. No Brasil News, o site de notícias para brasileiros que têm interesse ou moram aqui na Nova Zelândia. Esse não é a única coisa que eu faço, né? Eu trabalho como programador aqui na Nova Zelândia. Já estou aqui na Nova Zelândia faz seis, cinco anos. É, mas é uma coisa que eu. Eu tenho que completar seis. É, chegamos em 2016, em outubro, como turistas. Eu sei como que é também. Mas com o objetivo em mente que deu certo, né? É isso aí. Mas vou deixar para depois essas histórias. A gente vai entrar mais a fundo. Vai lá, Lia. Eu sou a Lia Santos. Casado com o Glacier. Nós temos um filho de três anos. E estamos aí na Nova Zelândia com grandes projetos, né? Grandes projetos envolvendo comunidade brasileira, envolvendo empreendedores. E está sendo muito bacana. Que legal. Eu acho que esse episódio vai ser bem interessante para a galera que tem curiosidade aí de saber como que é empreender aqui na Nova Zelândia, porque eles têm eventos, né, aqui na Nova Zelândia sobre empreendedorismo, para ajudar a galera, sobre divulgação. Então, vai dar para vocês terem uma ideia sobre esse assunto. Também entender um pouco mais a trajetória, como que esse projeto começou, que é um projeto muito grande aqui na Nova Zelândia, que aborda vários empreendedores e diferentes tipos de empreendedorismo. Então, com certeza, vocês vão sair desse podcast com muito conhecimento e bastante coisa para agregar aí na cabecinha de vocês, para vir aqui para a Nova Zelândia. Mas eu vou deixar vocês começarem aí. Eu estava pensando, antes da gente entrar, como que o Brasil News começou. Eu tenho muita curiosidade de saber um pouquinho mais aonde vocês vieram, como que veio essa história de vir para a Nova Zelândia, como que tudo começou aí na vida de vocês. Então, tá bom. Começou há 10 anos atrás? 11 já? 2022? Nossa, 12 anos atrás. Estou ficando velha. Começou há 12 anos atrás. Eu, na verdade, tinha voltado de um trabalho voluntário, que eu fiz por dois anos no Nordeste do Brasil. Eu passei por Fortaleza e Teresina. E ali a gente fez um trabalho com famílias, tanto espiritual quanto material, ajudando as pessoas. E quando eu voltei para casa, voltei sem um real no bolso. E aí pensei, né? Bom, agora eu tenho que resolver minha vida. Comecei a procurar trabalho, etc. E a igreja que a gente frequentava, tem um evento que eles fazem durante o carnaval. E aí eles alugam um resort lá. E todo esse pessoal que está mais ou menos nessa idade, de 19 a 25 anos, sabe? Vamos para lá. Com o objetivo em mente, né? Encontrar alguém. E, tipo assim, tem um custo. E, como eu falei, eu voltei sem um real no bolso. E eu não ia, sabe? Mas tinha um amigo meu que falou, não, não, vai, vai, vai. Você tem que ir, você tem que ir. E ele disse, olha, eu vou pagar tanto. E você paga quanto você tem. Olha, eu tenho 50, beleza. Então, se você me dá os 50, eu pago os outros 200. Caramba, é, cara. Mas ele pagou para mim ir. E aí eu fui, sem expectativa de nada. Mas lá, durante os dias, tinha alguns eventos. Algumas coisas que eles fazem para o pessoal se distrair, se divertir. E aí tinha como se fosse um baile, sabe? Estava lá tocando música e tal. E eu estava dançando e tinha uma menina com vestido preto e brilhante. Nossa, lembra a cor e tudo. Lembra até a cor. Mas o vestido brilhava, sabe? Chamava a atenção de longe. Estava lá. É. E geralmente é assim. Você dança com uma menina aqui, dança com outra ali. E, de repente, não tinha ninguém na minha volta. Mas tinha essa menina de vestido preto, brilhoso. E aí eu chamei ela para lá dançar, né? Ela deu um sorriso. Lógica. E aí a gente dançou uma música. E que música que era? Vamos ver se é bom mesmo. Ah, mas era, lembra? Não. Não. Eu não lembro o que era. Só love, só love. Devia ser, devia ser, viu? Mas foi aquele converseiro. Ela perguntou nesse período que eu fiquei fora, né? Fazendo esse trabalho e tudo. Mas ela foi esperta. Ela só deixou eu falar. Acho que ela já percebeu que eu sou o falador, né? Deixa esse cara falar aí e vamos ver o que dá. E ali a gente se conheceu pela primeira vez. E a química foi tão boa que naquele mesmo ano a gente fez um planejamento. A gente é muito de planejamento, né? Sim. E a gente se conheceu em fevereiro e em dezembro a gente estava falando sim um para o outro. Caramba! Você viu, amor? Rápido, hein? É que a gente quer você. É. Quatro anos aqui, ó. Tentando construir a química. Mas foi assim, eu estava no altar, eu sabia o que eu queria, mas eu não olhava nem para ela. Eu estava que nem, sabe, a estátua, aquela brincadeira. Nervosa, né? E foi com o vestido brilhante também? Eu pensei, nem olhar para mim, né? Eu me arrumei também. Me arrumei todo dia inteiro. Eu estou toda... Nem olhar para mim também. Eu estava muito nervosa, eu falava, qualquer movimento eu caí no chão aqui. Mas foi assim, dia 10 de dezembro de 2010, a gente se casou. Se casaram. E a gente... Só que tinha um desafio. Na minha casa, é um pouco invertido, sabe? A minha mãe, que era a trabalhadora, né? Que colocava o dinheiro em casa. Meu pai também era. Mas eu era muito apegado com o meu pai, né? Porque ele que passava mais tempo em casa. Mas minha mãe, ela era uma pessoa muito trabalhadora, né? Ela era professora e ela dava aula de manhã, de tarde e à noite. Caramba! Muito esforçado! Então, eu via a minha mãe sair, tipo, 5h30 da manhã e voltar às 9h, sabe? O contato que a gente tinha era mais no final de semana. Então, com o meu pai, eu tinha esse contato mais próximo. Que era a pessoa que estava mais tempo ali. E, geralmente, ele também era empreendedor, né? Tinha os negócios dele. Então, ele me chamava para ir lá e ajudar ele. Mas, por causa disso, ele falou, ó. Eu só deixo você casar se você comprar uma casa. Olha! Exigente! Sim! Naquela época, ainda dava, né? Não era que nem hoje. Então, assim, eu arrumei um emprego e eu não gastava um real do meu salário. Claro, porque eu morava na casa dos meus pais também. Então, todo o salário que eu recebia ia para a poupança. Recebia para a poupança. E a Lia também pegava parte do salário dela para ajudar. Então, mais ou menos em novembro, a gente tinha um dinheiro suficiente para dar entrada numa casa. Que legal! Então, a gente casou e já tinha a nossa casa para ir em dezembro, né? E isso aonde no Brasil? Eu sou de Curitiba. A Lia é de Maringá. Mas ela se mudou para Curitiba uns dois anos antes de eu chegar. O Maringá é no sul? Sim. Desculpa, ignoramos. É Paraná também. Interior do Paraná. Interior do Paraná. Muito longe de Curitiba? Dá quanto tempo? Cinco horas? Seis horas? É, de avião, 45 minutos. Ah, avião é rapidinho. Nossa, mas eles não têm sotaque do sul, não sei. Mas o Paraná não tem sotaque. Não. É. Todo curitibano vai gostar de você agora. Por quê? Porque eles falam isso, que a gente não tem sotaque, mas a gente tem. Ah, tem um pouquinho, não é muito, não. É, o sotaque do curitibano é forte no E, né? Então é o famoso leite quente. Leite quente. É, mas nem todo mundo fala assim. É mais o pessoal antigo, né? Aham. Então, mas a gente força o R um pouquinho. É. A porta. Pra mim é muito porta, muito... Ah, então é que nem eu. Eu falo meio assim. Eu tô copiando. É, eu tô copiando vocês. Então foi assim, essa é a história que a gente se conheceu. Então, já casaram, já tinha lá a casa de vocês, já a vida meio que feita. E por que que veio esse sonho de Nova Zelândia? Deixa agora a Lia contar. Vai lá, Lia, com você. Então vamos. Você conta a sua visão da história. Ah, então a minha visão da história, né? Chegou um momento na carreira do Glacer, que ele tava procurando sempre um salário melhor, ou crescer na carreira. E ele passou a pesquisar, pesquisar muito dentro do Brasil, claro, né? A gente tava aberto a mudar de cidade, de estado, pra que ele pudesse continuar assim, crescendo na carreira, né? Da área de TI, né? Na área que ele tá. E foi procurando isso, ele viu que não tinha, que tinha assim, só se a gente fosse pra São Paulo, capital, não era nosso interesse de ir pra São Paulo, né? E criar uma família lá e, né? Não era isso. Não tava na nossa lista de sonhos, né? Então ir pra São Paulo não ia dar. E ele pesquisando, pesquisando, e foi que ele teve esse interesse em sair, né? Do Brasil, de ver outros também, né? Outros profissionais saindo pra ter essa experiência. Então, minha visão. Quando ele falou sair do Brasil, eu nunca quis sair do Brasil. E eu não gostava do idioma, do inglês. Eu não gostava, eu achava difícil, eu não quero com isso, sabe? Então aquele sonho americano de ir pros Estados Unidos, que tava... Não quero, eu não quero, eu quero ficar aqui. Então não tinha nada a ver comigo, né? Mas o Gleice é muito sonhador e ele consegue passar isso pra mim, né? Essa energia, a gente pode, a gente consegue. Se a gente trabalhar junto, a gente realiza tudo que a gente quiser. É, então eu passei a sonhar com ele, né? E a sonhar junto com ele. Então eu tô bom, né? Além da oportunidade dele sair do Brasil, ia me dar as minhas oportunidades. Eu queria empreender, né? Eu já tinha começado no Brasil, mas eu queria empreender. E ele me passou isso, sabe? A gente vai sair e vai ter condições de eu financiar seu sonho de você empreender sem se preocupar, né? A gente vai ter uma situação financeira melhor, né? Então, ele foi me ganhando, assim, né? Além de outras coisas, né? E falar assim, não, a gente, o que você quer, né? Então, um dos meus sonhos era morar perto da praia. Eu nunca tive isso na minha infância, de ir pra praia. Nunca tinha ido na infância na praia. Só foi quando adulto, eu acho. Foi muito. Então, assim, não, eu quero morar na praia. Pronto, assim, coloquei uma meta. Eu quero morar perto da praia e pronto. Então, ele já colocou essa... Ele colocou, tá, então, tiquei. Tentei isso, né? Só que teve um... Esse momento que ele sonhou, né? De, ah, vou pra fora, tô pesquisando isso. Eu passei a cuidar da minha mãe. Ela tava dependente, totalmente dependente. Então, eu revisava com as minhas irmãs. Cada tempo, período, ela ficava na casa de alguém. E esse período, ela tava comigo e era... Eu já sabia que era o período final, né? Então, eu falei assim, agora eu não vou. Eu não vou sair daqui. Então, assim, esse é o... Então, ele ficou quietinho mesmo, só pesquisando. E ficou quietinho na dele e já sabia. Eu não saio daqui, minha mãe. Não deixo minha mãe dessa forma, né? E foi um... Isso foi um ano antes, né? Que você começou com essa pesquisa. E daí, um ano depois, ela veio a falecer. Então, depois que ela faleceu, eu falei assim pra ele. Agora, não tem nada que impeça. Pode ver o que você quiser e a gente vai. Mas tem que ter uma casa na praia. Então, tem que ter uma casa na praia, né? Não, mas era só isso. E era o clima, né? Também a questão do clima, né? A Canadá, as coisas são muito frio. Não, não, não. Curitiba já era frio, né? É, Curitiba lembra muito a temperatura daqui, na verdade. Eu acho que até chega a ser mais frio em alguns momentos Curitiba do que aqui. Sim. É que a Auckland tem todos os climas no mesmo dia, né? Não chove, nada faz sol. Curitiba é assim. É igualzinho. É bem... Então, a questão de clima foi super tranquila. Não, a gente mudou pra um lugar exatamente... Só catou as malas, veio pra cá e... Mudou nada. O clima foi igual. O clima foi o mesmo. Mas a temperatura também, né? Então, quando ele começou a pesquisar tudo, ele já foi descartando, né? Canadá, não. Polônia, não. Polônia, Alasca. Alemanha, não. É, que eu recebi uma proposta da Polônia. Caramba! E da Alemanha. Fiz a entrevista. Eu acordava de madrugada, quando a gente decidiu, né? Sim. Sim. É, acordava de madrugada pra fazer entrevista. Então, entrevista daqui da Nova Zelândia. E daí você já tinha inglês? De inglês. Mas você já tinha um inglês legal. Não, eu nunca tive inglês legal. Acho que não tem até hoje. É, mas o meu inglês... Eu aprendi inglês com filme e música. Uhum. Sabe? Então, eu sempre gostei de escutar muita música. Videogame também, né? Uhum. É, jogava Resident Evil lá. Tinha que entender o que tinha que pegar, né? Tinha em japonês, lembra? É, tinha a versão em japonês, eu lembro. É, então foi assim que eu fui aprendendo inglês. Mas eu nunca... Também as condições dos meus pais não... Não dava, né? Pra ir numa escola de inglês. Mas eu sabia o básico. Não tinha YouTube também naquela época lá, né? Não era tão forte igual hoje. Não era. Né? Não era. Não era tão acessível. Então, assim, antes de vir pra Nova Zelândia, eu baixei o Duolingo lá e fiquei nils. Quem não, né? Junto com o inglês que eu já tinha. Mas foi virando, sabe? E o povo falava, não, você tem o inglês bom. Beleza, né? Tem o suficiente pra me comunicar. Daí você fez entrevista pra Polônia e pra Alemanha e... Polônia, Alemanha... E como que você achava esse trabalho? Era o LinkedIn? LinkedIn. LinkedIn. O segredo foi traduzir o LinkedIn pra inglês. Aí começou a chover. E galera, tipo, te manda mensagem no inbox? Alguma coisa de sentido assim? Uhum. Nunca usei, não sei. Os recrutadores, eles estão lá. Sim. Olhando, olhando. E pra TI, eu não sei as outras áreas, mas pra TI é muito forte o LinkedIn, sabe? Então, até hoje, aqui na Nova Zelândia, se eu não receber um ou dois contatos por semana, tá estranho, sabe? Que da área. Mas é, volta e meia eles estão contatando daqui, da Nova Zelândia, da... Da Austrália. Da Austrália, desculpa. Da Holanda, eu já recebi proposta. Eu falei, ah, acabei de mudar pra Nova Zelândia, não tô pensando ir pra Holanda, né? Tá podendo escolher, então. Essa área é bom, né? É, justamente, o lockdown ainda provou ser bem flexível, né? Que você trabalha de casa, de qualquer lugar do mundo, sabe? Sim. Isso é legal. E daí você recebeu uma proposta pra Nova Zelândia também, além dessas... Aí eu não recebi proposta pra Nova Zelândia. Não, ele falou de turista. Ah, é verdade, verdade. Você viu o vago e vou. Então, já podemos chegar nessa parte da conversa? Ah, já pula. Eu acho que sim, que daí já tava pensando nos países, pá. Já, não. Então, assim, a Lia me liberou, comecei a fazer as entrevistas, né? E eu queria muito vir com o trabalho pra cá. E eu queria fazer tudo certo, sabe? Eu e a Lia, a gente tem muita questão de ética. A gente não queria fazer nada errado ou esqueminha, jeitinho, sabe? A gente não gosta disso. Mas, assim, tentei, tentei, tentei e, ah, você não tá aqui, ah, é muito trabalho, ah, não fica difícil. E pra quem tá fora da Nova Zelândia, o critério da entrevista é bem maior. Né? Então, eles passavam três, dois testes pra eu fazer, sabe? Provar que eu sabia fazer o que eu falava no currículo. Então, assim, o que ajudou muito foi uns amigos que a Lia já tinha aqui, em Oakland. A gente fez, tipo, não era Zoom, era Skype, né? Na época. O Zoom não era tão famoso, né? E aí a gente perguntou tudo pra eles, né? E o marido do casal, ele trabalhava com TI. Ele falou, não, é tranquilo, é desse jeito que funciona, papapau. Prepara isso, traduz esse documento, esse outro, esse outro. E aí foi aquele salto no escuro que, às vezes, você tem que fazer, né? Eu odeio fazer esse salto no escuro. Eu sempre gosto de tudo certinho, sabe? Tudo planejado. Mas era isso ou nada, né? E aí a gente veio pra Nova Zelândia com visto de turista. Eu vim no avião com uma pasta cheia de papel. Porque me falaram, ó, se desconfiarem que você não veio pra turistar, eles vão te mandar de embora. E é, três mil, acho que foi cinco mil reais que eu paguei. Hoje tá bem mais caro, né? Sim. Cinco mil reais que eu paguei pra eu e a Lia virmos pra Nova Zelândia, né? E aí a gente chegou no avião, a gente sentou separado, não conseguimos pegar poltrona junto, não tinha. Não sei por que não tinha oportunidade de escolher. É, mas porque foi desconto, a gente fez pinga, pinga. Ah, vários países até na Austrália. É, o voo foi uma delícia, porque a gente foi de Curitiba, São Paulo, São Paulo, Chile, Chile, Austrália. Dubai, Austrália. Aí voltou pra Nova Zelândia. Eu não queria mais ver avião na minha frente. Mas a Lia sentou longe de mim, a Lia tinha o inglês bem pouquinho. Não. Zero. É zero, o pouquinho é zero. Zero mesmo. Nem pra entender a comida. É até pra comida. Aí que foi o problema. Até pra comida. Eu pedi, como é que é? Orn juice. Orn juice. Ele não entendeu, orn juice tá... Trouxe um vinho. Então nada, não quero nada. Nada, você entende? Não conseguiu comer nada, porque ela não conseguiu se comunicar. Eu pedi chocolate. Chocolate, chocolate, chocolate. Eu não sei como que eu tava falando, né? Mas eu pedi chocolate. E ele não entendeu, não entendeu, mas eu... Ah, não, eu falei hot chocolate. Eu falei, né? Eu quero chocolate quente. Aí ele me deu um tabletezinho de chocolate. Esquentei. Eu, poxa, ele não tá entendendo nada. Então eu... Devia ter escrito, né? O cara do lado, ele tentou ajudar. Teve uma hora que ele tentou ajudar. Depois eu descobri que essa... Com o casal aqui do lado, era do Chile. Então eles foram bem simpáticos. Ela começou a me explicar o cardápio. Em espanhol e tal, pra inglês. Pra português. Que aí já fica mais fácil, né? Já ajuda, né? Ficaria fácil pra eu pedir o que eu queria. Assim, ela meio que... Que bonitinho. A Lia já conversou com os desafios aí. Nossa, eu não falo nada mesmo. Pra mim, chegueira novas anos, eu não consigo nem pedir um suco de lágrimas. Ela não sabia que preencheu o documento de voo lá. Também não era de tudo mesmo. Eu acho que ajudei ela. Eu preenchei pra ela. No caminho que você tem que ficar marcando o que você tá levando, né? Drogas. Sim. Não, ele preencheu o dele e o meu. Ele preencheu os dois. Eu não sei nada. Dá dúvida. Mas foi assim, foi de olhos fechados e acreditando que ia dar certo. Mas assim, cheguei no aeroporto da Nova Zelândia com aquela pasta cheia de papel, assim. Qualquer coisa que essa mulher pedir, eu vou... Vai tá aqui. Mas a gente veio junto, acho que chegou algum avião de Hong Kong ou... Ou não sei, algum país asiático. Deve ter sido da China. Era chinês. Parecia chinês. Mas uma renca, sabe? Eu acho que a mulher olhou aquela fila. Passa, passa, passa. Aí ela abriu o meu passaporte e carimbou. E eu falei, ah, onde que eu pego o visto de turista? Ela falou, não, é esse carimbo aqui. Aí eu, beleza, não vou fazer mais nenhuma pergunta. Só vou sair embora. Foi muito, muito, muito tranquilo. Mas eu vi o olhar dela. Aí eu tudo com aqueles papel na mão. Nossa, não precisou de nada. Por isso que você passa aquela joia e eu falo, né? Esse cara veio preparado, ele vai ter resposta pra tudo. Tá tudo certo. É, eu vinha tudo. Eles vão pegar... Comprovando que eu tinha dinheiro, passagem de volta, tudo certinho. Eles vão parar aquele mochileiro que tá com 30 coisas, 20 mochilas. Hum, esse cara... Mas a gente veio um monte de mala, mas só que tava tudo... Mochileiro, normalmente, acho que eles param. Nossas malas ficou na Austrália, que eles perderam. A Nossas Malas tinha um papel escrito, Nova Zelândia, em inglês, né? Tudo em inglês. Tinha uma capa do Brasil pra ficar diferente de qualquer uma outra. A gente comprou uma capa de mala. A gente pensou, nós estamos preparados. A gente dividiu todas as roupas entre as malas, caso uma perda, uma se perda, né? A gente tem roupas na outra. Aí o que acontece? Foram quatro malas, né? Ou três? Foram quatro... É quatro. Quatro malas. De 32. Quatro malas. Perderam as quatro. As quatro ficaram na Austrália. Porque o nosso fogo foi assim, né? Foi longo, mas era, desci em São Paulo, pega o avião. Desce no Chile, pega o avião. Desce na Austrália, pega o avião. Não tinha tempo, sabe? Era de um pro outro. E você teve que pegar as malas na verdade pra Austrália já. Não, eles vão passando. É nessa hora que eles perderam. Porque o da Austrália saiu antes deles poderem colocar. Ah. O do avião. Então todo mundo, praticamente. Então ficou tipo no Chile. Não, ficou na Austrália. Na Austrália. Ah, então foi daqui, da Austrália pra aqui. Entendi. Pra cá. Pra cá. Mas chegou um dia depois. Foi super tranquilo. Levaram na casa que a gente tava. E daí, vocês ficaram sem roupa no dia, eles dão algum auxílio pra você comprar pelo menos roupa? Não, não deram nada. Eu liguei pro seguros e falei, ah, a gente vai resolver. Chegou no outro dia. É porque chegou no dia seguinte. Foi rápido. A gente, a gente tinha ainda mala de mão. Eu ainda tinha colocado, né? Peças íntimas ou alguma coisa. Pelo menos isso, né? Uma boa e troca. Cacacueca suja. Né? Não, já fica viajando 60 horas. Chega que você quer tomar um banho, não tem uma toalha, não tem uma calça. Não. Não dá. Se for pra um hostel, pra um hotel, Arbindir. A gente ficou na casa desses amigos. Ah, tá legal. Que falaram pra gente. Em Oakland direto já. Em Oakland. Já. Em Itacapu, né? Ah, do lado da praia. Da praia. Eu amo meus compromissos, né? Que era a frente da praia, tá aí. Era descia a rua, era a praia. Não, descia ali pra caminha, falei, não acredito, eu tô aqui. E aí, como que foi a sensação pra você ler? Porque não era uma coisa que você queria, né? Como você disse, que você comprou essa ideia, né? Em prol de um sonho e tudo mais, mas não era uma coisa que você queria. Como que foi a sensação ali da primeira semana que você tava aqui na Nova Zelândia? Então, né? Foi difícil. Foi difícil. Você mudou de ideia ou, assim, não é isso? Não, mudar de ideia, não. Porque, assim... Não, mudar de ideia no sentido de, tipo, ah, eu não quero mais ficar aqui. Eu quero voltar pro Brasil. Eu quero ir pra casa. Eu quero ir pra casa. Ou você valeu a pena, assim. Então, é. Não cheguei a nenhum momento, porque como a gente faz metas do que a gente quer pra esse ano, ou o que a gente quer daqui cinco anos. Então, eu sou muito, assim, eu acredito que vai acontecer e vou aproveitar o momento. Ou vou aprender o que tiver que aprender. Mas, assim, é muito difícil. É muito difícil. Nós continuamos... Na Nova Zelândia, nós continuamos frequentando a mesma igreja, né? Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. Então, a gente foi pra cabela, tudo, participar das reuniões. Quer dizer, é tudo... A organização é a mesma. Então, a gente tá familiarizado. Só que... Eles se acolheram? Sim, muito. Que legal. Eu consegui professor ali de graça. Que legal. De inglês, né? Foi montada a primeira classe de inglês. E eu botei um monte de brasileiros também. Eu falo assim, venha. Fui no grupo. Quem precisa de inglês, venha. Fiz um monte de amigos, né? Mas, muito bem acolhidos. Mas, a primeira vez que a gente tava lá e eles estavam discursando, falando lá na frente. Nossa, eu virei pro lado, chorei um pouquinho. O que que eu tô fazendo aqui? Eu não entendo nada. Então, assim, situações como a pessoa conversando comigo. E eu falei assim, não, não, não. I know English. E a pessoa, ah, você sabe inglês? I know English. Ah, I know, tipo... Daí, a pessoa continuou falando assim, I know, no English. No English. No. Então, eu queria que as pessoas não falassem comigo, sabe? Eu queria ficar invisível. Não vem falar comigo. Porque eu não vou conseguir falar com você. Eu não sei. Eu ficava olhando pro Glazer. Bloqueia, né? Olhando pro Glazer. Você também teve isso no Google. Eu tive isso. Porque eu não falava absolutamente nada também, né? Assim, eu fiz o curso de inglês no Brasil. Fiz. Cheguei aqui no aeroporto achando que eu sabia. Achei. Na hora é outra coisa. Na hora eu falei, não, né? Que perdi três anos da minha vida estudando alguma coisa. E daí tinha a nossa flatmate, que era a Colin. Dona da casa, né? Era a dona da casa, desculpa. A Landlord, que eu queria falar. Que morava em cima. E a gente morava num estúdio embaixo. E ela queria conversar comigo. Ela queria. Ela ia em casa. Sim, é. O Jonathan saía. Ela descia lá. Vamos conversar. Vamos lá na minha casa. Ela queria companhia. Eu falava, gente, coitada dessa moça. Porque as minhas... Mas ela é muito boa. As minhas únicas respostas. Oh, yes. Yes. Nice. Cu. Ela perguntava se você prefere café ou chá dela. Yes. Yes. Era isso. Então ela perguntava, e sua família e sua mãe? Deu. Mom. Mom. Nice. Miss her. Era isso. Sabe? Eu falava, coitada, né? E daí eu falei, não, agora vou ter que aprender na marra. Porque eu acho que era isso que ela queria, que eu aprendesse na rafa. Mas ela falava pra ti, o cara te ajudava. Ela levava. Mas esse é o melhor jeito, Clara, que eu acho. Eu acho que... Claro que tem escolas excelentes no Brasil, mas nada substitui a imersão, sabe? Você ir lá, por isso que intercâmbio aí, ó, aqui do queixo, intercâmbio é bom. Porque você tá dentro dali, e aí você é forçado a usar 24 horas. Com certeza. Né, o inglês. Agora lá, você pode estudar, 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 mas chega em casa, você vai falar em português com seus amigos portugueses. No próprio caminho, você vai de ônibus pra casa, você tá no WhatsApp ele já falando com o português, sabe? Agora aqui você é forçado, sabe? Sim. É, uma coisa que eu falo pra galera que, tipo, normalmente vem procurar a gente, fala assim, ah, quero ir pra eles trabalhar e tal, mas não tem inglês. Fala, pô, vem como estudante, estuda aqui o inglês. Tipo, você vai demorar, provavelmente no Brasil, dois, três anos pra você aprender o inglês que você aprenderia um mês aqui. Porque você vai, o seu professor é nativo, as pessoas que estão ao seu redor são de vários outros países, então você não tem escolha. Você vai ouvir inglês o tempo todo, você vai ler inglês o tempo todo, você vai ligar a TV em inglês. Então, tipo, vai meio que te obrigar e entra por osmose. Você nem percebe que tá... No começo é o pânico, mas depois quando você vê, dá aquele clique, entendeu? E daí, tipo, meu, vem como um visto de estudante que você já tem permissão de trabalho de 20 semanas. Meu primeiro trabalho era limpar a mesa no café. Eu não fazia nada, eu só limpava a mesa. Mas eu ouvia inglês o tempo todo. O meu inglês melhorou de anta, viu? Tipo, de nada pra eu conseguir falar e me comunicar em três meses. Isso, eu andava de noite também, né? Eu andava de noite. Então, assim, o quanto a imersão é importante, né? Tipo, você querer aprender no Brasil... Mesmo assim, é anos, não adianta. É, mesmo assim, influência é difícil, mas... Tem um empreendedor que eu gosto de seguir e eu tava escutando uma entrevista dele, né? E ele é dono de uma escola de inglês. E assim, né? Você espera, pô, o dono de escola de inglês, vai saber inglês, né? Ele não sabia inglês. E aí fala, ah, e perguntar pra ele, como que você aprendeu inglês? Eu fui pra Austrália. Você não fez o curso da tua escola? Não, eu fui pra Austrália fazer imersão. Então, assim, isso já me mostrou... Eu vi o problema. Se ele ver esse vídeo, ele vai reconhecer de quem eu tô falando. Ou de quem segue ele, né? Mas, assim, se é um dono de uma escola de inglês, né? Ele foi fazer imersão, né? Quem sou eu pra fazer diferente. Ah, não é só isso. É toda cultura. Tipo, é conhecer coisa nova. É da hora. Mas quem não quiser, tem o Cambly aí, ó. Ó, o Cambly. Ó, o Cambly. É legal, o Cambly, porque você... Por exemplo, eu já sei o inglês, mas eu tô no Brasil. Eu não quero perder a minha fluência, as coisas que eu aprendi. O Cambly tem professores nativos de vários lugares do mundo. Então, eu quero sotaque americano. Converso com o americano. Eu quero sotaque neozelandês. Vai lá, acha um professor. E você conversa pra você manter o seu nível de inglês legal. Ah, não sei nada, mas eu quero aprender. Vai no básico, no hi, how are you, where are you from. Quando você vê, tipo, essas palavras já vão ser suas. Você já consegue ter uma conversa. E quando você vier, você não vai entrar em pânico. Que nem eu entrei no aeroporto. Que cheguei pro immigration, o cara da imigração. Eu falei, my friends, afraid, airplane. Foi isso que eu falei. Ele perguntou, por que você veio sozinha? Eu falei, my friends, afraid, airplane. Fizeram também esse movimento. Jogou um airfraid ainda. Hã? Jogou um airfraid ainda. Jogou um airfraid ainda, bom, né? Airfraid já é complexo. Não, acho que eu falei scare. Scary, sei lá. Taquei um desse, eu acho. Don't like, don't like. No, no fly. Nem comi uma coxinha, vamos comer coxinha. Nem comi uma coxinha. Que, inclusive... Agora só. Kikas Kitchen. Não falamos dos parceiros, mas Kikas Kitchen, gente. Tá em Auckland, quer comer uma coxinha top. Vocês são vizinhos deles, inclusive, né? Tá lá. Não, você não conseguiria ser vizinha do Kikas Kitchen. Não tem condições. Porque não fica tão bom, né? O bom é o negócio imerso no óleo, mas é muito bom. É que a gente é prissosos. Não, é que é melhor, né? A Lia deu uma dica legal. Se você quer fazer coxinha no airfryer, coxinha congelada, foi pra você passar um pincelzinho de óleo antes de você colocar no airfryer, que daí fica douradinha e fica top. Mas você descongela, né? Você descongela? Não? Não. Só? Já precisa. Tá vendo, gente? Já precisa. Próximo vai estar douradinho, com dicas da Lia. Mas Kikas Kitchen, eu gostei muito do bolinho de queijo deles. É uma delícia. Se eles têm comida, PF, né? Nossa, é louco lá em... A gente vai bastante no centro lá, né? Tem pudim. A gente foi no oeste, no oeste da hora. Mas eu prefiro o centro, que já tá mais ali bem localizado. E tem açaí lá no centro também. É verdade. Tem mais coisa. Eu gosto também de açaí. Faz tempo que eu não como açaí, viu? Nossa, muito bom. A gente comeu o bolo de churros, que agora voltou. Da Liana? Não, não. Não, tá tem lá. Do Kikas Kitchen? Nossa. Muito bom. Muito bom. Bolo de churros. A gente comeu o da Liana, que inclusive participou lá, trouxe. Eu nunca tinha comido o bolo de churros, mas... Não, a gente comeu no... Quando a gente foi no Brasil, no evento que eles fizeram, foi o Kikas que fez. É, o Kikas fez toda a parte. Tava muito bom, muito. Tá tudo muito bom. Eu fiquei do lado ali do... Tinha um pão de queijo frito também, eu acho, né? Sim. Eu fiquei do lado daquilo ali o tempo inteiro. O negócio aqui da comida do Kikas é que ele faz e evapora em minutos. Não tem como. Eu queria perguntar, já que você falou ali da parte do começo, que foi muito, muito difícil. Tipo assim, você ficou de turista, então três meses. Aí, como é que foi? Você pegou estudante? Ou então já foi para o Diário de Porquivisa? Conseguiu achar um trabalho? Então, Jonathan, eu cheguei com sangue nos olhos. A gente chegou à noite do aeroporto, quase madrugada, né? Não sei se era meia hora de uma hora. Não, ainda devia ser uma da manhã por aí. E aí, esses colegas que a gente conheceu que já estavam aqui, pegou a gente no aeroporto. A gente dormiu lá no sofá da casa dele. E de manhã, eu já abri o laptop e comecei a mandar currículo. Tipo, agora eu tô aqui. Vocês falaram que eu não tava aqui, era o problema. Agora eu tô aqui. E aí, eu mandei, 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 mandei. E na época, tinha uma lista do governo. Eu comecei a pesquisar, né? Como funcionava, melhor a questão de visto. E aí, eu vi que tinha uma lista do governo de empresas que patrocinavam vistos. Tipo, sponsor. E aí, eu fui de uma em uma, que tinha alguma coisa de TI, e mandava o meu currículo pra elas. Aí, recebi algumas propostas, fiz entrevistas por telefone. E aí, a desculpa era outra. A desculpa era, qual visto você tem? Ah, eu tenho visto de turista. Ah, não. Tem que ter, pelo menos, work visa. Ah, mas pra ter work visa, eu preciso de uma oferta. Ah, não. Mas a gente só dá oferta pra quem já tem work visa. Então, eu ficava nesse loop infinito, sabe? Não posso pegar o emprego porque eu não tenho visto de turista. Não posso pegar o visto de trabalho porque eu não tenho uma oferta de emprego. Então, ficou nesse loop aí, e eu já tava começando com o plano B, né? Pensando, ah, talvez vão ter que pegar uma escola pra ter mais tempo e eu continuar aplicando, né? Mas, assim, na terceira semana, eu recebi a proposta de uma das empresas da lista. Que é uma empresa de TV aqui, que tem o mesmo nome de uma empresa de TV do Brasil, que é a Sky. Mas não tem nenhuma relação, é só o nome igual. E aí, eles me chamaram pra uma entrevista. E, ao mesmo tempo, eu recebi de uma outra empresa, que era uma fábrica de software. Ao mesmo tempo, mas ela queria que eu fosse pra Wellington. Ah, tá. E a Sky era em Auckland. Mas, mesmo assim, eu fiz a entrevista pros dois, né? E foram uma primeira entrevista inicial. E aí, uma segunda técnica. Mas foi ao mesmo tempo, os dois, tipo, batia no mesmo dia, sabe? E na segunda entrevista que eu fiz na Sky, o gerente que tava me entrevistando, ele falou, você tá fazendo entrevista em outro lugar? Eu falei, tô. Ah, qual é a empresa? Aí, falei o nome da empresa lá, né? E aí, ele falou, não, não vai lá, não. Não é legal trabalhar pra ele, sabe? Jogando verde. E, tipo, é, tudo bem, vamos ver, né? Se eu receber uma oferta e eles mandarem, eu vou ter que aceitar qual chegar primeiro. Aí, eu acabei a entrevista com eles, a segunda entrevista, peguei o trem pra voltar pra casa. No trem, eles me ligaram, ó, pode falar não pra outra empresa que a gente vai te contratar. Ai, que da hora. Disputado. Então, assim, pra você que tá assistindo, não faça o que eu fiz, não venha como turista. Eu falo, o que eu fiz foi errar. Mas o que a gente fez esses anos atrás, não dá pra fazer mais. É, porque antigamente era uma realidade diferente, né? Hoje, é completamente diferente, assim. As ofertas de trabalho, você trabalhar como turista, que antes era uma coisa que existia, hoje não tem chance, né? Já naquela época, eu falava, ó, você não pode trabalhar, mas você pode procurar emprego. Sim. Eu não sei se ainda assim é hoje. Se hoje é assim ainda, desculpa, eu inverte as palavras. Às vezes meu cérebro faz isso, desculpa. É inglês, né? Você inverte. É... Aí, tem que checar no site da imigração, se você pode procurar emprego como turista. Na época, podia. Sim. É a coisa mais arriscada a se fazer, não recomendo pra ninguém, porque você pode sair de mãos vazias, mas foi o que deu na época e foi o que deu certo. Então, já foi direto por que visa, então. Então, eu peguei um work visa, que você trabalha há dois anos, é work to residence. Por ser uma empresa que estava na lista do governo, você trabalha há dois anos pra eles e aí você pega a... Residência, que nem o nosso, né? Então, você já soube do credit employee lá atrás, lá já, então é legal. Por isso que é essa lista que ele estava falando, né? Eu ia aplicar pra outro visto, que foi como o meu amigo falou. O Skilled e tal. Isso, o Skilled Migrant Visa, acho que era esse o nome. Que todo mundo pega, né? Isso. Só o que acontece, é... Pedi Wilds, que eu não tinha feito ainda, e pedia diplomas, essas coisas iam ter que pagar pra uma... É... Não é empresa. Tradutora, né? É, é um negócio da Nova Zelândia que ele verifica o level. Eu tinha acabado de fazer um MBA, e eu queria esse justamente pra pegar um level maior, né? E pegar mais pontos. E a minha mãe mandou esse diploma, que eu tinha acabado de me formar, passou um mês e eu vim pra Nova Zelândia. Então, ainda estavam fazendo o diploma. Então, a minha mãe foi lá, pegou e enviou. Aí, o correio da Nova Zelândia perdeu. Nossa! Aí, ela teve que pedir uma segunda viva e aí, isso, o negócio correndo, porque a empresa te dá um prazo pra você agilizar o visto pra você pegar. E aí, eu fiquei naquele site de imigração olhando, 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 até que eu achei esse visto aí, o Work to Residence. E tudo por você. É. Tudo por conta. Não, não, não peguei Immigration Advisor. Justamente porque a gente veio com um dinheiro, com uma renda, sabe? E é caro. Não caro. Então, não dava, mas é a mais aconselhável. Se a internet, aquelas como essa. Eu fiz tudo errado, pessoal, tá? Não, você não fez errado. Não, você não fez errado. Você não fez errado, você usou. Você fez o que tava ao seu alcance naquela circunstância. Você usou o sistema. Isso, a gente usou o sistema, mas a gente se arriscou. Então, a gente sabia, podia perder dinheiro. A gente já tinha colocado, ó, o que que vamos fazer se a gente voltar pro Brasil, né? Então, eu já tava pensando, né? A gente vai pra um outro lugar, pra um outro estado. Porque a gente vendeu, sabe a casa que a gente comprou? A gente vendeu. Ah, então, com o dinheiro da casa, você veio. A gente veio. Era uma casa bem simples, afastado de Curitiba. Era na região metropolitana, São José dos Pinhais. É onde fica o aeroporto de Curitiba. Mas era uma casa bem simples. Então, não valia muito. Mas deu o dinheiro suficiente pra gente vir e se manter aqui. A época aqui do dólar, né? É, convertendo ainda. E a gente já tinha vendido a casa um ano antes e colocado o dinheiro no Tesouro Direto. Então, o rendimento do Tesouro Direto foi o valor que pagou a passagem. Que legal. Ainda bem que você já sabia, porque muita gente não sabe nada dentro de investimento. Sim. Eu sempre gosto de pesquisar essas coisas. A gente foi no mais seguro, né? Não foi muito arriscado. Foi só, né? É, ações eu gastava 100 anos lá, mas perdia tudo. É mais arriscado. E qual que foi a sensação, assim, falando de sentimento? Porque vocês vieram, arriscaram tudo, estavam com visto de turista e tal. Sensação ali de pegar a Work Visa. Pá, agora é real. Agora o sonho começou. Como que foi isso pra vocês? Nossa, isso foi um... E ainda direto da residência, ainda, né? Ainda direto um visto que vocês sabem que vocês vão pegar uma residência, assim. Sim, foi muito bom. A gente costuma comemorar as vitórias. Comemorar mesmo. Ir pra um restaurante caro, fazer alguma coisa assim, né? Porque a gente tem que comemorar. A gente fez isso também, né? Mas eu lembro que foi um período... Eu cheguei sem inglês, né? Então, a minha amiga, né? Essa que a gente ficou na casa. Ela falou, vai ser voluntário no Day Care. Onde tá o filhinho dela. Então, ela me indicou lá. E daí, a dona do lugar quis falar comigo. Tudo aceitou. Porque era experiência pra eu ouvir, né? E mais fácil falar com criança. Não tem muita exigência. Mas tem um detalhe. A dona do lugar era portuguesa. Ela é portuguesa. Já ajudou. Teve um jeito... É, e tinha professora brasileira também. Já trabalhando nesse Day Care. Então, eu entrei lá. Eu tava fazendo, né? O voluntariado lá. E o Gleiser tava pra fazer a... Não, fez. Recebeu a Work Visa e aplicou pra mim, né? Pra partner. E aí, nesse período, eu tava lá como voluntária. E ela... Daí, teve uma situação que ela precisava de alguém pra trabalhar lá, né? Então, eu já... Daí, só ficou esperando ela. Ficou ansiosa pra eu receber o Work Visa. Pra eu poder trabalhar. Pra eu trabalhar lá. Então, eu trabalhei lá nesse Day Care por um ano. Acredito que foi um ano. Trabalhei lá já. Foi a minha primeira oportunidade, assim. Então, assim, as coisas vêm. As oportunidades vêm, né? E a gente vai agarrando. E é o sangue nos olhos que você falou, né? Tipo, correr atrás. Você fez um voluntário ali, mas você tava ali já pensando. Pô, vou melhorar o meu inglês. Tô criando experiência. Tô criando um currículo. Você não desistiu. Você recebeu vários não. Você ficou naquele looping. Você podia ter desistido na segunda semana. Mas você tentou mais uma e conseguiu. Então, é a persistência. Tipo, é difícil? Às vezes é. Às vezes é fácil. Às vezes tem gente que vem e consegue emprego daqui a três semanas. Sim. Mas, tipo, você não desistir e acreditar no seu sonho que vai dar certo, eu acho que é o principal, né? Sim. Quanto tempo demorou pra você chegar aqui e você receber o propósito de trabalho? Três semanas, ele falou. É, foi certinho pra um mês. Demorou mais uma semana pro visto. O visto foi super rápido. Nossa. Esse visto era mais rápido. É, mais rápido. Geralmente, os outros vistos demoram bem mais. Então, assim, eu tinha até janeiro pra conseguir o visto. Essa proposta chegou em novembro, no início de novembro. Tipo, final de novembro eu já tava com o visto certo. Então, eu passei dezembro curtindo a vida, sabe? Isso. Comemorei. Só começou em janeiro. Só começou em janeiro. E onde que? Agora vamos entrar no Brasil News, que é um projeto aí que foi por onde a gente conheceu vocês, né? Como vocês já comentaram aí. É um, né? Tem vários tipos de suporte, mas eles têm um site muito legal de notícias, né? Por isso que o News aí, pra vocês se manterem antenados, pra saber as notícias, o que tá acontecendo na Novas Antes, que é super importante. Inclusive, estão no nosso grupo do Telegram, que colocam as notícias lá, né? Eu que coloco lá pra vocês. Aí, ó, tá vendo? Tem que agradecer. E é muito bom, porque você se mantém informado, eram coisas que, quando eu vim, não existia. Você ter tudo em português ali, né? Mastigadinho pra você saber o que tá acontecendo. E não só notícias relacionadas à Novas Antes, é mais dicas, histórias da galera que tá fazendo acontecer. Vocês têm também vários tipos de artigos, né? Com a história da galera. Então, tem muito conteúdo legal. E tem nós também lá. Não é só isso, não é só o site. Tem o Instagram, tem o novo por dentro de vocês agora. Vou deixar vocês comentarem como que surgiu a ideia do Brasil News, os tipos de serviço que vocês fazem, como que tudo isso começou, né? Esse processo, é? É. Você ou eu? Pode ser você. Para o índice. É, não. Você vai falar dos outros projetos? Depois eu falo. Então, assim, teve uma situação que a gente passou na Nova Zelândia, foi exatamente nesse processo da aplicação do visto. Aí, a minha empresa pediu, ah, eu preciso do teu IRD. Meu, que raios aí, aí, aí eu fui olhar. Os sites hoje da Nova Zelândia estão bem melhores, mas na época era uma porcaria. Parecia um documento do Word, assim. O do Yardim, eu acho péssimo. E eu, pelo menos, pergunto. Aí, nossa, como que funciona? Aí, ah, tem que ir lá no banco, abrir uma conta, depositar um dinheiro lá, depois leva no correio, e aí preenche o formulário, daí eles geram pra você. Mas a gente não sabia isso aí, a informação não tava clara, sabe? E aí, a Lia foi no banco pra fazer o IRD dela, por causa desse trabalho do Child Care, e tinha uma moça lá e ela não entendeu o direito que a Lia queria. Ela ficou super chateada, ligou pra mim chorando, sabe? Ela já tinha dificuldade com o inglês, sabe? E aí, a moça, no final das contas, não fez o que ela precisava pra gerar o IRD. Aí, eu tive que ir lá pra explicar pra ela o que que realmente a gente precisava. Pra você ter ideia, a moça era tão sem noção que, em vez dos... Sabe que o nosso passaporte tem inglês e português, né? Então, não é desculpa pra, ah, não entendi o que tava no teu passaporte. Mas, até hoje, a conta bancária da Lia é a Oreliane Brasileiro. Porque ela colocou nacionalidade como sobrenome. Então, eu falei, não, esse não é o sobrenome dela, é o... A nacionalidade, tá em inglês aqui, ó, Nationality. A pessoa, ah, não, eu vou arrumar aqui, mas bem sem vontade. Ela deu azar de pegar uma pessoa bem sem vontade. É o Kiwi Bank? Era a ANZ. A gente usa até hoje, é boa empresa. Um bom banco. Só que a pessoa, acho que, sei lá, ele tava no mau dia, não sei. Mas aí, teve esse problema e, nossa, é difícil entender como as coisas funcionam. Na Nova Zelândia, que é diferente do Brasil, né? Até entender que IRD era que nem o nosso CPF, demorou, né? Sim. E aí, eu pensei, ah, por que a gente não cria um site onde a gente coloca como fazer o IRD em português, para os brasileiros que estão aqui? Então, nosso primeiro artigo foi esse. Como fazer o IRD na Nova Zelândia. Então, a Lia foi lá nesse site horrível, pegou o panfletinho lá, que você preenche para solicitar o IRD, e traduziu tudo, ó. Isso significa isso. Aqui você coloca essa informação. Aqui é sua data de nascimento. Aqui, sabe, tudinho. Explicadinho com setas, etc. E aí, foi o início do Brasil News. Né? E só que eu pensei, ó, eu não vou ter tempo para cuidar disso, porque a gente colocou News, né? E a ideia era ser notícias diárias. É algo que é muito difícil, requer muitas pessoas. Então, a gente seleciona as mais relevantes e coloca lá. Né? Porque acontecem várias coisas. E as notícias da Nova Zelândia é muito bizarras, às vezes. Ovelha caiu, dou um penhaço. É, a ovelha caiu, a tortal, a rainha. Tipo, tem mais ovelhas que pessoas. É. São coisas que não importam. Mas agora, quando o assunto é visto, imigração, etc. Daí, a gente vê, opa, isso é relevante para o nosso público, para a comunidade. Aí, a gente coloca lá. Então, o nosso site é um mix dessas notícias relevantes e artigos. Mas, como eu falei, era algo que eu acho que eu não vou ter tempo para fazer. Eu falei, ó, Lia, você quer empreender? Tá aqui. Começa aqui. Começa aqui. Então, eu coloquei o Brasil News no colo dela. E, assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Não porque, ah, o Glacier é preguiçoso, né? Criou o negócio e deu para a esposa. Porque o meu primeiro emprego com TI foi no HCBC, no banco. E até hoje eu lembro de uma frase que um investidor falou. Eu falei, ó, eu mexo muito com investimentos. Mas o melhor investimento que um homem pode fazer é investir na sua esposa. E até hoje eu vejo que isso é verdade. Porque o Brasil News não seria o que é hoje se não fosse a Lia. Ia ser só um sitezinho se fosse só eu fazendo e colocando os artigos lá. Mas a Lia realmente levou o nome Brasil News para o outro level. Então, essa foi a história aqui. Olha, vai ter que levar ele para jantar hoje. Não, é ele que vai pagar. Mas é legal porque já mostra como a ideia de vocês partiu de um princípio comunitário. Porque, pô, quantos brasileiros vêm para cá e não passam pela mesma dificuldade para abrir um yard? Eu passei por isso. E eu já tinha um de ontem que já tinha aberto um. E mesmo assim foi difícil para mim. E você ter alguém que passa por isso e falar Olha, eu não quero que os outros passem pela mesma coisa que eu passei. Então, eu vou fazer um artigo para que possa ajudar eles a tornar as coisas mais fáceis. Tipo, já mostra com esse intuito comunitário de ajudar as pessoas. E o quanto vocês têm influenciado a vida de várias pessoas. Não só passando informação, mas como vocês vão entrar em detalhes dos eventos de empreendedorismo. Inclusive, apoiaram o nosso projeto. Que foi o... Como eu disse antes da gente começar a gravar nos bastidores. Vocês começaram quando tudo isso aqui era mato. A gente ia à mesa, três microfones, a gente não tinha nem o quarto. O celular era a câmera. E não tinha nem TV. Era um quadrinho de 13 dólares que a gente comprou no Keymart com as letras dos negócios. E vocês olharam e falaram, não, vamos apoiar. E foram aí nossos parceiros. Deixa eu aproveitar e já que ela falou dessa deixa. O que vocês viram na gente? É, vamos lá. O que vocês viram de potência? Olha, vai assistir lá. Eu acho que eu estou falando muito. A Clara. Vai lá, a Lia fala. É que a Clara, eu acho que foi você, né? Que mandou uma mensagem. Oi, tudo bem? Assim, né? Conhece a gente. Vamos conversar. Aí eu falei assim... Amor, tem uma pessoa aqui. Tem um podcast aqui querendo falar com a gente. Né? O que você acha? Daí você tinha passado os links e tal. O que você acha? Passei pra ele, olha. Aí ele olhou. Poxa. Esse daí tem qualidade. Tem qualidade, tá gente? Não era nem perco. Qualidade, assim. Assiste o nosso sexto episódio, que eu acho que foi mais ou menos. Isso aí vocês vão entender. Você fala assim... Eu falo, Mato, mas assim... Ele falou... Como o Glacier gosta disso, do som, né? De áudio, música, essas coisas. Então, ele avaliou por esse lado. Não só foi... Ah, eles fazem entrevista bonitinho. Que legal, né? Mas foi mais pro lado técnico aí. É, porque eu sou um consumidor de podcast, né? Eu gosto de escutar podcast. Quando eu trabalho, eu boto podcast pra tocar e trabalho ali. Acho super legal. Esse formato é um pouco diferente. Porque eu escutava mais em áudio mesmo, né? Vocês fazem em ambos, né? Sim. O que é legal. Que começou essa tendência agora, né? YouTube e Spotify. Mas quando eu bati o olho... Nossa, aqui é legal. Aqui tem coisa. E geralmente, ali é que fecha as parcerias. Mas nesse, eu fiz questão de estar presente. Sim, a entrevista foi nós três, né? Foi, foi. Eu também, olha. Ah, essa foi. Ele tava. Ele tava. Na primeira, isso. Depois as outras duas... Não, foi só eu. E quem manda aqui mesmo é ela. É sempre as mulheres que mandam. A gente sai pra ir pra... Mas é ela que é o coração disso aqui, tá ligado? Claro que eu faço minhas coisas, mas é ela que é... É, o Jonathan é a parte técnica, né? E eu sou a parte visual, né? Que a gente põe mais carinho nas coisas, né? Que o homem normalmente... Ah, assim tá, tá bom. A gente fica não, mas vamos por só um negocinho aqui. Vamos fazer desse jeito. Falar desse jeito, né? Sim. Mas é outra coisa que eu achei interessante foi mais esse lado do empreendedorismo. Vocês falaram, estamos investindo isso, investindo, sabe? Nisso, nisso, nisso. Tudo bem que vocês não tinham aqueles equipamentos, mas vocês estavam falando que nós vamos ter esses equipamentos pra melhorar. E isso é, assim, sou apaixonada pelo empreendedorismo, porque é uma mágica e também transforma vidas, né? Transforma a vida de uma pessoa que ela inicia empreendendo, tem uma paixão e daí ela faz crescer aquela paixão e recebe retorno financeiro, retorno da realização. Então, é fantástico. E eu vi isso em vocês. Porque se vocês não quisessem crescer, pra quê? Entrar em contato com a gente? Por que a gente faria uma parceria? Se vocês não querem crescer, a gente não quer crescer também. Então, assim, é isso que é legal, é na parceria encontrar pessoas que tá também com foco lá na frente, né? Eu quero fazer aqui, ter objetivo, né? E não é só... E você sente quando as pessoas têm uma semelhança conosco, você sente que tem alguma coisa, sabe? Eu senti isso com vocês dois. Que legal. Eu percebi, não, eles têm um objetivo, eles querem chegar. Não é um hobby, né? É pra se tornar um negócio, né? E foi isso que, pra mim, putz, esse é... Aqui tá o caminho. E assim como a gente, ó, a gente aparece aí, mas todas as outras marcas que aparecem depois, acho que viram a mesma coisa, sabe? Ai, que legal. Que bom que a gente foi o primeiro que identificou isso. Verdade, foram os primeiros, a gente, né, quero muito frisar isso, porque as outras marcas já chegaram, já tinha uma coisa, entre aspas, mais consolidadinha, a qualidade tá melhor, mas vocês acreditaram na gente, realmente foram os nossos, o ponta-pele pra gente começar também a acreditar no nosso projeto, porque é muito difícil a gente acreditar numa coisa quando a gente não tem apoio, quando a gente não tem suporte, né? E quando a gente recebeu o suporte de vocês, eu falei pra gente, a gente tá no caminho certo. Porque se tem gente que tá acreditando na gente, é que a gente tá fazendo um bom trabalho. Então, também ajudou a gente com o nosso empreendedorismo, mas vocês também ajudam aí vários empreendedores aí com os eventos, então vou deixar vocês entrarem mais nesse detalhe, que também é uma coisa maravilhosa aí pra galera. Beleza, é hora da coxinha. Agora é a hora da coxinha. Eu ia falar. Vai lá, Líria. Então, como foi, né? Aqui na Nova Zelândia, assim, tem outros países onde a comunidade é mais ativa, faz muitas coisas. Então, aqui, desde que a gente chegou, a gente viu eventos, eventos de música, de comida, né? Esses eventos que mostram essa parte da cultura. Mas a gente não encontrou nada que desse suporte, assim, fosse voltado ao empreendedorismo, aos profissionais, assim, sabe esses encontros, não só encontro festivo, que a gente adora, a gente ama, mas algo diferente, né? Pra gente se conectar, pra gente se apoiar e fazer coisas diferentes, né? E daí foi aí que o Joatã, o irmão de Jonathan, né? Que fez a entrevista com vocês, é isso? Eles são gêmeos? São gêmeos. Eu pensei que era o Joatã, olha o Joatã, tá lá no Jonathan. Jonathan. Ele errou, né? E já os nomes, né? Então, é, eu vi o Joatã, a gente tava conversando com ele, né? Ele tava fazendo as coxinhas, tanto que o maquinário dele foi pro clube, né? Então, assim, aí ele falou assim, não, vamos fazer um encontro, né? Vamos fazer um encontro de empreendedores aí e tal. Eu falei, vamos. Sim, sabe? Bem, eu acho assim que ideia todo mundo tem, agora você tem que botar em prática. Não deu, não deu, assim, nunca vai ser prejuízo, porque, claro, não vou investir, em qualquer coisa assim. Mas, é, eu encontro, vamos lá. E daí topei e a gente fez esse primeiro encontro. Deu 34 pessoas, né? Empreendedores. Aí foi bacana, eles gostaram. Legal, vamos continuar, né? Aí eu continuei, né? A fazer, a gente fez um online também, de empreendedores que daí pôde, de outras cidades, né? Participar. E a gente fez três, é, fez então dois em 2020 e fez mais três em 2021? Isso. Três, né? Foi possível três. A gente queria cinco, mas, né, com o lockdown, essas coisas... Nós fomos no terceiro? A gente foi no terceiro, no último. É... E foi melhorando, não foi? Porque o que a gente foi, tava com um prédio livre. Nossa, tava chiquérrimo. Fotógrafo. Não, eu cheguei, olhei minha roupa, eu falei, não, vamos voltar. Falei, se a gente morasse, eu vou voltar pra me arrumar mais. Falei, muito chique aquele evento. Foi em 2021? E 2021, a gente fechou um acordo com uma empresa de co-working, e o contato foi uma brasileira que tava lá, que viu esse primeiro evento, e falou, opa, traz pra cá, quero fazer aqui no meu local. Que legal. E foi o local que vocês foram. Tava maravilhoso, não só, né, o building em si, mas toda a organização do evento, o fotógrafo, super simpático, inclusive. Palestras de tudo. As palestras, como foi tudo organizado, assim, os crachazinhos, eu tenho até hoje, inclusive. Tinha, como que é que a gente pode falar, casinhas, como é que a gente pode falar? É, tipo... Como que era, casinha, tipo assim, tinha um espaçozinho. Pra entrevista. Conversar, né? Isso, pra conversar. Porque, eu vou falar o meu ponto de vista, como que foi pra mim, daí vocês falam toda a parte técnica, pra galera ter uma ideia de como que foi o evento, mas a gente chegou, fomos super bem recebidos, daí teve uma palestra inicial, né, que explicaram sobre o evento, sobre a programação do evento, e tava todos os empreendedores no room, e daí a gente tinha que apresentar, falar o nosso nome, o que que a gente fazia, né, basicamente, e daí a gente congelou. Eu tinha uma coisa pensada na minha cabeça, vou falar isso, vai ser top. Mano, eu fiquei muito nervosa. Foi eu que era o microfone? Acho que foi. Não, e eu tava muito nervosa, porque eu não tava muito preparada pra esse momento, eu não sabia que vocês iam perguntar isso. E daí, o que que... Eu nem lembro, eu fiquei tão nervosa que eu falei, e eu não lembro o que eu falei até hoje. Eu ia fazer um corte, eu falei uma viagem lá, a gente tá aqui fazendo nada, o que eu queria falar era assim, a gente tem um podcast, a gente não tá aqui fazendo nada, a gente quer que você conte a história pra todo mundo, algo assim, sabe? Aí ela ia dar o último, última fala ali, aí falei qualquer coisa. O Jonathan falou assim, eu sou o Jonathan e a gente não faz nada, a gente só tem um podcast, acho que foi tipo meio que isso, que eles falaram e todo mundo ficou assim, deu, puta que pariu. E agora só pra me explicar o nosso podcast. Mas foi bem legal, assim, daí depois desse encontro, que eu quase fiz na calça de nervoso, a gente desceu e daí foi a parte que eu mais gostei, vocês tiveram várias palestras em paralelo pra galera se, né, conversar e tal, mas foi o networking, porque ali durante essa primeira palestra inicial, a galera falou qual era o empreendimento deles, o que eles faziam, então você já poderia ficar de olho, do tipo, ah, essa pessoa aqui é uma pessoa interessante pra eu incluir no meu business, né, pra nós, que foi interessante a gente achar convidados pra virem aqui no podcast. Então, tanto que a Patrícia e a Letícia, que trazem, né, produtos do Sexy Shop, que eu achei sensacional, são pessoas maravilhosas, a gente convidou, vieram aqui o Arteiro Tatu, que, né, tornou o nosso parceiro aí também, então foi muito importante pra... O Kika estava lá, inclusive, comemos coxinhas e tal, tudo uma delícia, então foi muito legal pra gente fazer esse networking, então durante essa palestra inicial a gente conheceu, depois a gente desceu, conheceu a galera pessoalmente, trocou uma ideia, pus no ambiente legal e tinha essas cabines onde você podia sentar lá e falar, ah, eu gostaria de conversar com você sobre esse assunto, vamos fechar um negócio, você podia sentar lá na cabine e conversar e fechar um negócio. Então, achei muito interessante porque é um tipo de apoio que, pra empreendedores, faz toda a diferença, você ter um networking, você ter pessoas que estão passando, às vezes, pelo mesmo processo que você, porque nem que você não feche o negócio, mas você tem alguém que tá passando por um mesmo processo que você, que você possa lá tirar uma dúvida e falar, olha, eu vi que você começou um business de cleaner, eu tenho muito interesse de começar um dia, é muito complicado você conversar, você tem um networking, né, então mostra que a união faz a força ali no final do dia, um ajuda o outro, você constrói, as coisas mais fáceis. Então, foi muito interessante por meu ponto de vista e eu indico aí pra quem estiver na Nova Zelândia, entrar no Brasil News, fica de olho nos próximos eventos que... E vai ter alguma coisa parecida, assim? É, novamente esse ano, vocês têm algum... Tem, então pra esse ano a gente tá... como nós fizemos só eventos em Auckland, né, né, que concentra, né, um número grande de empreendedores, a gente... a gente tá pensando em fazer mais regional, né, tanto pela situação, né, às vezes, pelo que tinha antes, né, não sei se vai acontecer, mas às vezes tinha o lockdown só em Auckland, né, e o ex-paticava livre. Então, a gente pensou em fazer regional, né, a gente tá pensando em algumas cidades em fazer Tauranga, em Wellington, Crash Church, e em Auckland também, fazer um evento em Auckland, mas seria mais regional e a gente tá pensando em algo também online pra apresentar os empreendedores das cidades. Cidades que a gente não sabe, por exemplo, a Invercádio, né, tem empreendedor lá, né, lá no pedacinho, lá no finalzinho. Então, assim, tem empreendedor lá, tem gente fazendo coisa lá, então vamos mostrar esse povo que tá fazendo coisa lá, vamos, vamos fazer. Então, assim, eu tenho esse projeto, né, que a gente tá vendo, eu tô organizando quem vai me ajudar até pra fazer esse projeto, fazer online, né, e apresentar esses empreendedores. E, mas, assim, o que que trouxe esses eventos foi encontrar os empreendedores brasileiros aqui, né, esse, essa conexão, sabe, tá junto, assim, eu gosto muito disso, né, então, uma, então, por isso que eu faço, eu quero que estejam as pessoas junto, que façam conexão, que se conheçam, né, eu já disse até que eu virei mais patriota depois que eu saí do Brasil, eu virei mais apaixonada pelo brasileiro, porque eu olho caramba, assim, porque a gente sabe a trajetória, vocês contam a trajetória de chegar, isso, até o visto. Mas e depois? Qual que é o passo depois? Sabe quando a pessoa, poxa, eu tenho liberdade, o que que eu vou fazer da minha vida? Vou continuar crescendo na minha carreira, vou abrir um negócio, então, tem mais coisas aí. E empreender fora do Brasil é, assim, é inglês, é você, você tem que fazer tudo, tudo, né, você tem que pensar na cultura como geral, porque você não vende só pra brasileiro, você tem que pensar o que que eles querem, como você vai oferecer, como abordar, né, que tipo de marketing, né, que é diferente, como que eu chego, então, é muita coisa aí, fora a burocracia, fora as leis que você tem que entender também, as taxas, né, por isso a gente tem um, vai ter um webinar com a contadora, né, na próxima semana. Ah, vocês estão junto com ela, a gente. É a Liana? É, não, é a Renata. Renata, Renata. É a mulher do Juan, o nome da mulher do Juan. Ah, tá. É, Renata. Eu não sabia que vocês estavam, porque eu só vi um post e não vi nada assim associado a vocês. Sim. Ela, eu acho que teve um post que tinha a Brasil News lá embaixo, é porque, assim, a gente tá com vários projetos, né, então eu vou deixando as pessoas pegar pra depois descobrir que a gente tá por trás. E vai ter mais um que a gente vai conversar daqui a pouco. Ah, ótimo. Mas, assim, é, só acrescentando o que a Lia falou, uma coisa legal que a gente quis passar no evento é que muitos empreendedores brasileiros falaram pra gente, ah, mas a comunidade brasileira não vai sustentar o meu negócio, né, só brasileiro comprando de mim não vai sustentar. Mas a comunidade brasileira vai te dar a base inicial. Sim. A gente tem vários casos de sucesso, incluindo a Renata, que você falou, né? Sim. Ela trabalhava pra uma empresa de contabilidade, né, depois do evento ela abriu a própria. E todos os clientes são pessoas que ela conheceu do evento. Que legal. Né, o podcast de vocês é um caso de sucesso. Sim. Né, vários empreendedores vieram aqui compartilhar sua história, né, de pessoas que vocês conheceram lá. E outros e outros a... E tudo se interliga, né? Sim. Assim, a gente interligou vocês, que vem mais pessoas, assim, vai indo. Não, é tipo... Tem uma pizzaria, tá abrindo a terceira sede agora, ou já abriu, né? Abriu. Terceira sede em Auckland. Qual que é? Que foi no primeiro evento da gente. Calimeiro. 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 Tô louca pra apresentar a pizza dentro. Muito boa. Ela abriu o negócio. Ela abriu o negócio. É, estilo brasileiro? Ela tem o menu brasileiro. Ai, Calimeiro, manda umas pizzas pra nós aqui pra gente servir para os convidados. Abriu um aqui. É. Então, e vários e vários outros, sabe? O Kikas abriu sede em outro local. E tem vários lugares. Claro, ah, não é só a comunidade brasileira. Mas é que nem aquele teste que você faz psicológico. Você coloca duas pessoas numa fila, as outras pessoas nem sabem o que é aquela fila, mas vai chegando, sabe? Sim. A comunidade brasileira, às vezes, dá esse volume inicial para os kiwis, né? Os neozelandeses começarem a consumir também. Então, hoje, no Kikas, tem muitos clientes que são kiwis, que não são brasileiros. Bastante. Caramba. Ah, no Oeste, eu fiquei de cara. Tinha só nós três brasileiros. Só tinha gente brasileira o resto tudo, tipo, de ilha, aquilo e tal. Mas, às vezes, ah, tem gente ali. Vamos ver o que tem. E o cheiro do churrasco dele, que vai até para o ponto de ônibus. Deve matar as pessoas. Então, assim, esses eventos ajudam muito nessa base, né? Se você é brasileiro, está aqui na Nova Zelândia e empreende, participa desses eventos. Você pode fazer parceria com outros empreendedores, né? Às vezes, são coisas que não são relacionadas, coisas, mas ele pode te dar alguma coisa. Nem que seja uma dica, uma amizade, sabe? Sim. Ou até concorrentes. Concorrentes se unindo, porque um tinha um serviço que não podia atender e o outro podia atender o cliente e foram trocando. Pegou comissão aqui, sabe? Ai, não, concorrente. Ai, está abrindo uma outra pizzaria aqui. Ó, tem que sair dessa mentalidade, sabe? Aqui no Brasil é meio assim, né? Isso. É aquele, ai, vai ficar aqui do meu lado. Gente, tem espaço para todo mundo, faça o seu melhor e pronto. Porque é bom. O importante é ajudar a comunidade. Claro que todo mundo quer ganhar dinheiro, quer crescer, mas a concorrência ajuda você a ser criativo, né? Tinha outros podcasts antes de vocês. Sim. E tem muito mais agora. E agora que vocês fizeram, outros vão, opa, mas o deles tem TV, o deles tem um estúdio, né? Ajuda todo mundo a crescer. Sim. É, eu acho que... Faz parte do jogo. Faz parte do jogo e ajuda a renovar também, porque você está nesse padrão, está tudo bem. Daí vai lá o cara, fez igual e colocou um detalhe, só, pô, peraí. Vamos renovar, a gente tem que fazer melhor. Não é na maldade, tipo, eu quero ser melhor que essa pessoa, mas tipo, a união faz a força. Eu cresço aqui, o cara cresce ali, e daí o podcast começa a se expandir. A gente está fazendo contato com vários podcasts, inclusive a gente foi em um que vai sair, não sei quando saiu. É, já deve ter saído. Vou deixar o link aqui, inclusive, que é do Rota 55, eles começaram o podcast. Super gente boa, a gente foi lá, conversou com eles, né? A gente não é experto em podcast também, que faz um ano aí que a gente está nessa trajetória. Mas todo o apoio, a gente falou, o que vocês precisarem, pode contar com a gente, vamos se ajudar, vamos ajudar a crescer. Pô, discute podcast, a gente trouxe eles aqui e tal. A gente vai lá semana que vem. A gente vai lá semana que vem, por quê? Porque eu acredito que é isso, tipo, pô, está todo mundo no mesmo barco, cara. Se a gente não se ajudar, é egoísmo, é feio, sabe? Tipo, é brasileiro, foi o que você falou, essa coisa de ser patriota. Eu tornei isso aqui também, por mais que eu veja muitos erros no Brasil e que eu amo estar aqui, que eu prefiro estar aqui hoje do que estar no Brasil, é uma realidade no sentido, pô, vamos ajudar os brasileiros, porque eles vêm aqui, contam a trajetória deles, e desculpa o palavreado, mas não tem outra coisa que eu consigo descrever, mas é do caralho, sabe? Tipo, você vê o quanto o brasileiro é guerreiro, o quanto ele é adaptável às situações e o quanto ele faz acontecer em qualquer lugar do mundo. Então, assim... E, assim, o brasileiro que vem aqui, você já vê que não é alguém que é tranquilo com a vida, né? É alguém que está buscando algo. Sim, e inspira. Saiu do Brasil, é algo mais. E, tipo, a gente usa essas histórias para inspirar as pessoas a fazerem o mesmo. Então, está todo mundo crescendo junto, está todo mundo se ajudando. Todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha no final do dia, assim, né? Isso que a gente viu com os eventos, né? Esse que a Lia falou de concorrentes se ajudando, né? Sim, então, assim, a ideia é continuar, né? A gente já está com outro projeto que chama o CIT, que é Cursos e Treinamentos. Então, a gente vai estar pegando profissionais que são experts em certas áreas para poder dar palestra, né? Dar curso, treinamento. Primeiramente, a gente está vendo os profissionais aqui da Nova Zelândia para focar em coisas que acontecem aqui, para ajudar os empreendedores ou quem quer empreender, né? Aqui, mas a gente está bem aberto, assim, para o mundo todo, assim, sabe? Vamos fazer um curso para ser podcaster. Vamos? Sim, vamos, vamos. Tranquilo. Acho que, por que não? A gente não é expert, mas o que a gente puder de conhecimento para as pessoas, de como começar. O curso você grava uma vez e vende várias. Sim, sim. A gente teve um projeto em mente, mas não agora. É compartilhar conhecimento, né? Se tiver para ajudar, estamos aí. Então, a gente está com esse curso em treinamentos, que a gente está iniciando agora com a contadora, né? Com a área da contabilidade, mas a gente vai ter mais. Da contabilidade, tem muita coisa aí ainda para ajudar, né? Para a gente entender como funcionam as coisas. Consultor de negócios que vai colocar, assim, você vai... Vocês participem. Porque ele vai começar do básico, assim, o plano de negócio, né? Todo negócio tem que ter, né? Toda empresa tem que ter. E, às vezes, ela tem que ir mexendo, né? Naquele plano de negócio, não é para a vida toda. Então, a gente vai ter o curso de plano de negócios, vai ter de gestão emocional, de equipes, né? Então, a gente está pegando muitos temas que foi passado pelo grupo de empreendedores. Então, assim, foi deles, né? Então, o que eles estão precisando? Eu estou aqui para trazer o que vocês precisam, né? Para crescer. Porque os empreendedores crescendo, você pensa assim, ele cresce a empresa dele, o negócio dele. Ele vai contratar pessoas, né? Os brasileiros que vão chegar, eles vão ter, né? Uma orientação. Uma oportunidade. Isso, saber como funciona. Não só como funciona, mas também tem emprego, né? Porque a gente sabe que as outras comunidades chinesas e indianas, eles dão trabalho para eles mesmos. Eles catam... Então, o cara está lá no sul de Auckland, ele vai levar o carro no North Shore. Por quê? Porque é da comunidade dele, sabe? Então, assim, né? Parece, ah, por que ele vai lá? Por que eu vou fazer o negócio dele crescer? Porque se ele crescer, eu cresço, porque eu faço parte da comunidade dele, né? Um dia, a gente pode ter alguém lá no... Como o Jotan disse, a gente pode ter um brasileiro lá na prefeitura, no consul, ou, sabe, fazendo parte, né? Tomando decisões lá e defendendo da comunidade. Porque a gente vê, né? As outras comunidades, elas têm isso. Se ajudam, né? Por que não a gente não ter? A gente vai ter, né? Se a gente tiver esse senso, né? De se ajudar, de fazer, né? De dar preferência para alguém dentro. Mas eu acho que é do patriotismo que você falou. Porque tem gente que vem aqui com esse pensamento do tipo, ah, vamos ajudar. Ah, epá, eu não quero que as pessoas passem pelas coisas que estão passando. E tem gente que é o oposto. Que sai do Brasil. Ah, não. Brasil, brasileiro para mim? Não, não. Não dá para conversar com o brasileiro. Não quero conversar com o brasileiro. É essa visão que a gente está tentando mudar, Clara. Mas para aprender inglês, eu até digo. É, mas agora, tipo, né? Você vai ficar contra as próprias pessoas que são da sua nacionalidade, né? E, tipo, aquele pensamento, por exemplo, estou dando um exemplo de coisas que eu vi nos grupos aí que aconteceu recentemente. Quando anunciaram o visto 2021 de residência para 175 mil pessoas que foram beneficiadas. Muitos brasileiros, inclusive amigos nossos que não tinham a possibilidade de ser residentes, vão virar residentes. É um sonho estranho da realidade. Para nós, a gente já ia aplicar, anyway, pelo Work to Residence. A gente já tinha o nosso visto aplicado. Isso não tornou a minha emoção menor. Eu chorei. Eu fiquei extremamente emocionada. Foi uma das coisas que eu mais fiquei agradecida no final do ano, quando a gente fez uma reunião. Eu falei, eu estou agradecida por isso. Porque eu... É ver os meus amigos que estão lutando. Pessoas que vieram aqui, podendo ter oportunidade de ficar. Sabe? E tem gente que falou, nossa, não acho justo. Porque eu estou seis anos, novas anos, batalhei para conseguir meu visto. E a pessoa que está aqui há um ano e está ganhando 27, não acho justo. Porra, cala a boca. Sabe? Não pensa assim, cara. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Não pode pensar assim, sabe? Não afeta em nada a vida da pessoa. Nossa, eu achei. Não afeta em nada. Nada a ver. Sabe? Daí, tipo, tem esse tipo de gente ainda. Sim, sim. Infelizmente. Mas, olha, eu vou te falar. Esse tipo de gente não vem para os grupos, não vem nos eventos, não participa. Ainda bem. E nós não queremos, desculpa aí, mas a gente não quer, né? Porque essas pessoas têm um outro pensamento. Tudo bem, né? É liberdade de todo mundo pensar aí. Então, mas eles não vêm. Porque quando eu fiz esses convites, quando eu faço esses convites, eu fico assim, por que a pessoa não quer vir? Por quê? Porque eu fiquei pensando. Mas, será que eu quero a pessoa lá, né? Será que ela vai fazer bem para o grupo? Ou será que ela vai... Ela não está entendendo o propósito? De repente, não está entendendo o propósito. Ou o propósito não é dela, né? Ela não entra nesse... Então, isso está tudo bem, né? Tem muitas pessoas que ficam mandando, que me responderam. Não estou interessado. Ou foi em um evento e disse, não é para mim, não gostei. Tudo bem. Você não gostou. Eu vou continuar fazendo para quem gostou, para quem quer, para quem... Sabe? Que tem valor para as pessoas. Se tem valor para alguém, eu vou fazer para esse alguém. Você tem que focar sempre em quem vê valor no seu negócio, né? Se a pessoa não vê valor, beleza. Tem quem? Ah, gente, o pacote é esse. Vocês, sei lá, vendem uma entrevista, um produto do podcast, o preço é esse. A pessoa, não, não vou pagar? Beleza. Tem quem paga, tipo... Não tem que descer o teu preço. Tem que vender para quem vê o valor que você vê. Sim, com certeza. Inclusive, temos um presente para vocês. Nossa, verdade, espera aí. Era para a gente ter dado no início do episódio, eu lembrei agora. Cadê? Então, eu vou vir mais vezes. Tem presente? Não, tem presente. Tem coxinha. Vocês gostaram da caneca? E a gente fez um para o Brasil News aqui, ó. Sério? Com o nomezinho de vocês, ó. Olha que lindo. E olha a qualidade, olha a qualidade. Olha a qualidade. Esse aí é de um parceiro aí, patrocinador nosso, o iMug. O site, caso vocês entrem agora, pode estar em manutenção. São empreendedores também, que estão começando esse negócio maravilhoso. Vão ter canecas com memes brasileiros, com palavras brasileiras legal. Vão ter inglês também. Vai ter nossas canecas à venda lá para alguém inteiro. É, tipo, a gente está se ajudando, tá ligado? A gente também está nessa ajuda, nessa parceria com eles. Deixa eu virar o Brasil News. Caso vocês entrem agora e não esteja pronto o site, é porque eles estão começando, estão ajustando as coisas, mas já estão aí patrocinando e ajudando a gente. Não, não é porque, tipo, é parceiro, é amigo e tal. Olha só, olha a qualidade desse aqui, desse dali, que veio da Austrália, e do iMug. Sim, eu gostei bastante. iMug. iMug, quero falar com você. Ah, é. Eu tenho uma proposta pra você. Ah, é. Sabe o que eu pensei? Você falou que ia ter memes, não sei o quê. Eu queria memes das nossas historinhas de chegada aqui na Nova Zelândia, ou imigrante, sabe? Sabe aquelas coisinhas? A palavra dos imigrantes. A gente fez parceria no ano passado, né, com o ilustrador, e ela fez alguns... Elas tirinhas. Elas tirinhas. Aí, eu já ia fazer uma parceria já. Ela fez tirinhas, então a gente já tem, né, com elas já algumas tirinhas. Uma irmã, uma irmã. Muito, muito legal. A gente passa o e-mail deles, é pra vocês, se sentem no tap, se conversam. Porque é bem legal, eles são brasileiros aí, na luta também, e é bem legal. E diz aí agora sobre esse novo... Deixa eu... Até vou tirar esse aqui daqui, ó. Vou aí, deixa eu terminar esse prático. Não, fica aí, vai sujar depois, mas... Não sei nem se você lavou isso aí também. Não, tá novinha. Ah, linda. Mas aí, é o Brasil News. Tá, manda. E aí, você ia perguntar do... Eu ia perguntar do novo... Do novo... Como que é? Empreendimento que vocês estão fazendo aí, novo quadro, não sei como é que... Pode falar. Novo projeto. E projeto perfeito. Então tá. Como a Lia falou, a gente está de olho na demanda dos empreendedores. A gente ficou bem próximo deles, né? Primeiramente porque a gente vê que o empreendedor está estabelecido aqui na Nova Zelândia. E é uma pessoa que pode abrir oportunidade para novos brasileiros que chegarão no país, ou que estão aqui ainda buscando emprego. Então, por isso que a gente está bem perto dos empreendedores e fazendo muita coisa com eles. Mas uma coisa que eles queriam muito era um lugar para encontrar esses negócios brasileiros, sabe? Porque parece que a gente está pescando. Ah, tem um negócio aqui, tem um negócio ali. E às vezes, nossa, nunca sabia que... Nunca soube que havia um lugar que fazia salgadinho brasileiro. Ah, não sabia que tinha uma pizzaria brasileira. Ah, não sabia que tem um lugar que faz caneca, que é brasileiro. E vários outros casos. Então, eu queria, ah, se tivesse um diretório, alguma coisa que a gente pudesse pesquisar e ver todos os negócios brasileiros, ia ser interessante. Eu, a gente já tem o Brasil News, a gente já tem os eventos, tem os cursos. Eu pensei, ah, mais uma coisa. Já estão um pouco ocupados? Vamos inventar mais uma coisa. Será? Mais um filho. É, é verdade. Fora o trabalho, né? O trabalho que você tem. Tem muito trabalho. Então, foi assim, eu escutei muitas e várias e várias vezes. Eu odeio perder oportunidades, sabe? Então, tá. Vamos fazer? Vamos fazer. Então, a gente começou esse projeto ano passado. Comecei a construir o site. A ideia é ter o site, o app, tanto para Android e iOS, onde você pesquisa negócios brasileiros perto de você. Então, o site já está no ar. O app está em desenvolvimento. O site é BRTrades. BRTrades.com Vou pôr o link na descrição. Então, você vai lá no BRTrades.com. Tem as diferentes categorias. Digamos que você quer comer uma pizza brasileira aqui na Nova Zelândia. Quero. E aí, você digita pizza lá, no buscador dele. E aí, ele mostra todas as pizzarias brasileiras que estão cadastradas no site, que é próximo de você. Então, ele coloca em ordem de proximidade. Então, ah, essa é um quilômetro, essa é dois. Caramba, é genial, velho. Ah, eu vi o site. Porque, inclusive, eu estava pensando nisso. Fazer a unha. Inclusive, falei lá nos stories. É muito difícil você achar uma manicure de qualidade. Qualidade brasileira, você só vai achar com brasileiro, sinceramente. Você vai em qualquer lugar aqui. Não é só pela qualidade, mas pelo serviço. Porque aqui é uma produção. A pessoa senta, papá, tchau. Está nem aí para você. É por hora. E, assim, é o serviço meia boca. Porque a pessoa quer fazer a tua unha em 15 minutos. Ela está nem aí para a qualidade, entendeu? O brasileiro, não. É a cutícula que a gente sabe tirar bem. É o serviço. É a conversa. É toda uma experiência. Porque a mulher é isso. A gente vai fazer a unha para ter uma experiência de princesa. Faz uma massagem. Uma massagem. Faz um cremezinho. É nosso dia de princesa, né? Então, eu falei assim, putz, será que tem uma brasileira aqui em Hamilton que faz a unha? Coloquei no grupo e ninguém falou nada. Ou que alguém indique. Ou que alguém indica, que alguém fala, putz, essa pessoa é boa. Eu falei, nossa, podia ter algum lugar que a gente colocasse lá unha. Fazer um manicure. E aparecer. Ah, tem aqui, aqui. Você fez isso. Essa é a ideia do BR3, exatamente. Porque hoje esse é o caminho que as pessoas vão, fazem. Elas vão lá no Facebook e perguntam. Aí tem que esperar uma, duas horas alguém responder. Se responder. Ou se aprovarem no grupo. Se aprovarem no grupo. Então, te poupando disso, tem esse site. Manicure de Hamilton. Você já viu que tem a oportunidade. É, não tem aqui, pelo jeito. Entra no BR3 pra colocar teu negócio lá. Que eu vou. A ideia do BR3 é justamente isso. Com os eventos, a gente consegue alcançar alguns lugares. Mas o site abre pra toda Nova Zelândia e no futuro pra outros países. A gente quer expandir. Perfeito. Mas primeiro a gente quer pegar Nova Zelândia. Então, você que tem pequeno negócio, você que tem um negócio estabelecido, entra no BR3 porque vai ser o ponto que o brasileiro vai entrar pra achar tudo que ele precisa aqui. E até quem tá vindo, né? Porque, nossa, quem tá vindo procurar no Google, falar com a professora, com o estudante, onde que quero comer um arroz com feijão, onde que tem, sabe? A pessoa já chega no Nova Zelândia, baixa o app ou baixa de lá do Brasil mesmo e pesquisar comida brasileira. E oportunidade de trabalho. Porque, ó, vamos supor, eu sou pizzaiolo no Brasil e, pô, queria trabalhar com brasileiro. Será que tem uma pizzaria brasileira lá? Pacho. Manda a mensagem, ó, vocês estão precisando de um pizzaiolo? Eu tô indo pra Nova Zelândia. Pintura, pintura, reparo, carpendo, tudo. Pô, eu quero trabalhar com tudo. Sabe o que é interessante isso que você disse? É que do Brasil, os brasileiros e a gente, né, acham que o único trabalho que eu posso fazer é limpeza, né? Eu vou chegar lá, vou fazer limpeza. Aí, você vê a experiência de gente que o cara, eu não lembro o nome dele, mas ele me contou, né, numa conversa que ele, é, ele tava no Brasil e ele tava querendo vir e daí ele pesquisou alguma coisa que teria oferta. E, assim, não é TI, não é as mais tchananã, era a área de azulejo, sabe? É, Tyler. Isso. Ele pesquisou, legal. Aí, ele foi e se voluntariou num lugar, numa empresa disso, pra aprender. Como se fosse um curso, mas ele não tava pagando, mas a pessoa não tava pagando pra ele, tá ótimo. E ele aprendeu. Aí, ele chegou aqui e ele não foi pra limpeza. Ele já tinha uma profissão que tem demanda. Então, assim, se você é de uma área que você não sabe ainda, você vai perguntar lá no grupo, não vai aparecer ninguém, assim, pesquisa as empresas. E onde você vai pesquisar as empresas? No site. Entra aí, tá aí. Você vai pesquisar empresas e daí entra em contato direto com aquele, com o dono, com o empreendedor lá, que numa dessas você consegue até um visto. Com certeza. Se é uma, se tem demanda, né, e não encontra profissionais, você consegue, né? E eu tenho o meu negócio aqui na Nova Zelândia. Ah, ele pergunta isso também, né? Foda. Ah, aqui, ó. E daí, eu quero pôr o meu negócio no BR Trader. O iMug quer estar lá. O que ele precisa fazer? Então, o iMug, ele pode escolher que tipo de serviço ele vai ter. Então, assim, começando por 10 dólares. 9,90 ou 10,90? 9,90. 9,90. É melhor ainda. 9,90. Menos de 10 dólares. Menos de 10 dólares. Menos de 1 dólar por dia. Nada. É 35 centavos, 33 centavos. O salário mínimo, 33 centavos. 33 centavos por dia. Você pode já ter o teu negócio lá no BR Trades. Então, é super acessível pra qualquer tipo de negócio. A gente tem 3 pacotes, né? O básico, você já consegue colocar o teu negócio lá. 9,90. Informação com foto, com seu contato e as pessoas já encontrarão o seu negócio lá. Os outros pacotes, a gente tem serviços extras. Então, por exemplo, eu quero uma publicidade nas redes sociais, né? Feita pelo BR Trades. Eu quero ficar em destaque no site. Eu quero mandar uma notificação no app de vocês. Tô com promoção de pizza hoje. Top, hein? Manda uma notificação. Todo mundo que tem o BR Trades no celular vai receber. Hoje é 10% de desconto pra quem tem o BR Trades, sabe? Na minha pizzaria. Nossa, sensacional. E quanto que é esse plano mais caro aí? O mais caro é 79. 79. E por mês? Mensal. Mensal. Nossa, não é nada. Você trabalha 4 horas. Mas assim, o pacote de 79 permite que, além de um negócio, você cadastre quantos você quiser. Então, por exemplo, ali ela tem o Brasil News, ela tem os eventos, ela tem o BR Trades. Ela pode cadastrar os 3 por esse valor único. Que legal. Então, ao invés de pagar 79,90 novamente pra cada negócio, ela paga um só e coloca quantos business ela tiver. Isso. Que diferente dos primeiros é que se você pegar um básico, você coloca só um negócio ali, né? Mas, por exemplo, tá muito caro. Eu tenho dois negócios, pago 20 dólares. Dois pacotes de dólar. Esse seria de 79, seria o premium. Isso. Qual é o meio termo? Qual que é o valor? O meio termo, ele também dá a possibilidade de posts nas redes sociais, de notificação no app, etc. Mais fotos dos seus produtos você pode colocar, mas é só um negócio. E é o valor qual que é? É, 59? 39,90. 39,90. Desculpa, 39. Legal. Então, tem plano aí pra todos os tipos de bolso. Isso. Essa é a nossa ideia. Pra todo mundo ter a capacidade de entrar. Tipo, 10 dólares. Não, até o próprio... Você vai no Pizza Hut, você gasta isso. Né? Exatamente. E o app tá com previsão de ser lançado quando? Isso. Essa é uma pergunta bem pra mim. Quando eu estiver desenvolvendo. O nosso desenvolvedor. Estamos desenvolvendo. A meta é até junho estar com ele pronto. Junho. Isso. A gente já comprou todas as coisas necessárias. Os direitos é terminar o desenvolvimento mesmo. É isso aí. Parabéns. Ótima, maravilhosa ideia. Com certeza, vamos mandar aí pros nossos parceiros que também tiverem interesse. Quando lançar o app, vou falar com vocês, pra vocês anunciarem. Sim, com certeza. Vamos anunciar. Já tem o site. Já dá pra gente dar uma anunciada. Já dá pra olhar o site lá. A gente faz um story já, linkando pra galera. Porque eu acho que também, né? Além de favorecer vocês, tá? Favorecendo muito mais o negócio. Sim. Que tá por 10 dólares podendo já tá no canal certo, pro público certo, né? Hoje a gente tá chegando a 100 empresas ou já passou? Estamos com 94. 94 empresas já estão cadastradas. Os brasileiros aqui. Pensa quanto brasileiro empreendedor não tem aí. E eu sei que tem muito mais. Tem muito mais. Então, tem negócio. Nem que você só pinta um em casa. Coloca lá. Ou vendo um salgadinho. Coloca lá. Você vai vender muito mais, porque tá virando tendência. A gente vê, cada semana tá aumentando o número de acesso, sabe? Se você colocar no Google, já tá aparecendo entre os primeiros resultados. Perfeito. Então, é que nem a gente. A gente acreditou nesse podcast. Olha aí, ó. Aí, ó. Estão detonando. Acreditem na gente. Acreditem na gente. Você vai crescer também. Você vai crescer também. Eu acho que, não querendo puxar saco, mas já puxando. Tipo, eu acho que junta a qualidade de vocês. De vocês, por exemplo. A gente foi num evento. É qualidade do início ao fim. É capricho. É organização. Então, assim. Você não tá colocando o seu negócio na mão de qualquer pessoa. Vocês estão colocando o negócio na mão das pessoas certas, que sabem o que elas estão fazendo. Então, assim. Vocês estão com a faca e o queijo na mão, gente. Então, aproveitem essa oportunidade, principalmente por esse preço. E aproveitem que realmente, ó. Vai decolar esse negócio, hein? Vai que vai. É, eu vou falar. Aproveitem esse preço, né? Porque quando a gente estiver lá... É lá no topo, não é muito sobe. Dá pra fazer um contrato anual? Tipo, pagar anual? Que daí já fica esse preço. Não, mas ele é assim. O melhor de tudo. Você entra no BR Trades hoje e continua com a gente. E o teu preço vai ser sempre esse. Caramba! R$ 39,90. Gente, entra agora. Se você sair e voltar, você vai pegar outro preço. Outro preço. Se você não entrar agora, você vai pagar outro preço daqui a pouco, né? Entra agora. Você tem empreendedor. Se você não entrar, eu entro por você. Mas, ó. Vou indicar pros nossos parceiros, caso um deles não esteja. Tá tudo interligado. Que casquidinha tá... Falar pro arteiro, tá tudo. Sim, o calimeiro tá lá. Eu vi essa de você. Eu já vi faz umas três semanas. Eu já achei muito da hora. Você não me falou, eu não vi. Eu falei, sim. Falou? Tudo que eu falo não pode dar feedback. Se tiver alguma coisa, ah, tá difícil de achar no site, a gente vai melhorar. Então, aberto a feedback. Ele foi lançado no início do ano. Foi. A Lia fez um Brasilia Expo que ela não falou ainda. Ah, não, mas... Mais um projeto. Mais um projeto. Vocês não cansam, né, gente? Não, é porque eu tô fazendo parcerias, porque uma não dá pra tudo, né? Mas tem a Rita, né? A Rita Marques que tá com a gente, Ney e a Bárbara. E, então, a gente tá organizando essas expo. Então, a Brasilia Expo é um evento onde os pequenos empreendedores levam seus produtos e vendem, né? Então, a gente teve... É uma feira. A gente teve 500 pessoas passando no período de 4 horas que a gente teve o evento, né? Então, foi bem bacana. E a gente vai tá preparando um pra junho? Pra junho. E vai incluir? Só que esse junho é diferente. É um Cultural Expo. Então, a gente abriu pra outras comunidades. Então, a gente tá levando os nossos pra fora, pra outras comunidades. Também dando oportunidade pra outras comunidades, né? Menores, pequenas. Já tem outras nacionalidades que confirmaram? Já tem. Tem umas 12, mais ou menos 12 ou 15 nacionalidades. Mas, assim, ó. Bem de lugares que eu nem sabia que existia. E quero participar. O que eu faço? Isso é muito, muito bacana. Pra participar da feira. Quero estar o meu produto lá na feira. O que é participar da feira? Nós vamos divulgar. Porque a gente tá fechando o local, primeiro. Mas, assim que a gente divulgar, a gente vai divulgar no Brasil News, né? E nas mídias sociais, né? Provavelmente o BR Trades também. A gente vai divulgar e vai colocar que pode fazer inscrição. Na realidade, a gente já tá com uma lista de espera de 85 pessoas. Já de empreendedores pra participar. Então, assim, a gente vai abrir. Vai entrar mais aí. E pode até quanto? Sim. O quê? Quantas pessoas na lista? É, quantas pessoas... Então, o nosso local vai dar 45. Então, o Brasil tem o dobro esperando. Então, isso. A gente já tem a lista de espera. Não, então, a gente pode fazer mais eventos, né? A gente pode fazer mais. Mas, por enquanto, como é cultural... A gente fez o Brasilia Expo. E teve a experiência. Cultural Expo vai ser uma experiência. Pra daí a gente pensar assim, ah, não dá pra ser com frequência. Esse grupo quer mesmo estar sempre, né? Porque a gente já tem brasileiros que participaram do primeiro e querem continuar. Então, se tá essa demanda, a gente continua fazendo, né? Que demais. Mas é chegar lá, vender... E pra fazer a inscrição, tem que pagar alguma coisa? Tem. A gente tem espaços. Por exemplo, a mesa, né? Ela leva um espaço, né? De, acho que, 1,80 por 75. Então, é a mesa que você vai expor os seus produtos. Então, você vai pagar um valor X. Ainda não tá certo o valor. É muito caro uma média? Tipo, no último, foi 50 dólares. Ah, nada. Super acessível. Então, é 50 dólares. Você vai passar aquelas horas ali pra vender os seus produtos. 500 pessoas olhando o teu produto. De nada. É um valor simbólico, né? E a gente espera bem mais nesse. E também por isso. A gente tem a força da comunidade brasileira. Só que como a gente tá abrindo pras outras, né? A gente vai despertar curiosidade, interesse de outras comunidades também. Nos nossos produtos, né? Nos nossos negócios. Parabéns, gente. E vice-versa, né? Tipo, a gente também conhecendo as coisas, né? Que é cultural desses participantes. E isso que é ótimo. É assim que você ganha dinheiro. Você ajuda no próximo, tá ligado? Sim. É o melhor jeito. É verdade. Você ajuda o seu negócio. Ajuda o negócio dos outros. E vira um ciclo gigantesco. E todo mundo se dá bem. É isso aí. Então, assim. A gente tem bastante coisa pra todo tipo de gente. Várias coisas diferentes, né? Então, se vocês não conhecem o Brasil, agora vocês estão conhecendo completamente. Já vocês não perderem mais nenhum evento. Se vocês não perderem nenhum outro projeto que vai surgir. Tenho certeza. Até o final do ano, vai ter uns 10 eventos. O pessoal fica falando o que a Lia vai inventar agora. O que a Lia vai inventar? Até sair esse episódio. Já vai ter um outro evento. Eu vou já ter coisas. Eu sou assim, peraí. Quando alguém quer conversar comigo e tal. Mas você quer conversar sobre o quê? Qual projeto? Então, o que eu posso... Deixa eu te mostrar os meus 20 projetos. Ah, eu quero anunciar a minha empresa. Tá bom. Você quer anunciar no site, no podcast, no... Geralmente, a pessoa chega assim, ah, eu quero anunciar no Brasil News. Você quer? Tá, mas o que você quer que eu fale? A gente tem vários projetos. Ah, mostra tudo. Tá bom. É uma hora de conversa. Esse é o site de notícias. Você pode colocar o teu banner aqui. Esse é o BR Trade. Você coloca o teu anúncio aqui. Tem as redes sociais com não sei quantos seguidores. Tem o nosso podcast também. Tem o podcast. Você pode ser entrevistado por eles. Tem o evento. Você pode ser sponsor. Se quiser aparecer aqui no podcast, pode entrar em contato com o Brasil. Às vezes, mandam mensagem pra nós por parceria. A gente, às vezes, faz trocas, né? Ah, você ajuda a gente com isso. Mas, ah, não tenho nada pra oferecer. Quero pagar. Quero só aparecer aí. Pode entrar lá em contato com o Brasil News. E a gente ajeita tudo certinho. Sim. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu acho que foi bem completo. Entra lá no Instagram todos os links do R Trader, do Brasil News. Tudo que a gente conversou. Todos os links vão estar aqui na descrição. De todos os nossos outros parceiros. E você é um empreendedor e tem um negócio aqui. Não perca essa oportunidade. E é isso, gente. Mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar, de falar? Eu ia falar pros seguidores de vocês. Tiverem mais dúvidas, perguntas sobre a gente. Ou os negócios que a gente faz. Estamos lá no Telegram. Sim. Do que ninguém te conta também. Link na descrição. É, me procura lá. Glacier me marca lá. E a gente responde, conversa numa boa. Tenha negócio, fala com a gente também. Se quiser saber com a gente, pode ajudar o teu negócio a vender mais, a crescer. A gente tem algumas coisas. É isso aí. Muito obrigada por terem vindo lá de Auckland pra participar. É uma honra. As pessoas que a gente queria muito que viessem logo pra gente também conhecer. A gente tava devendo essa. É, tava devendo. Ah, mas também teve várias coisas. Lockdown, Covid, um milhão de anos. Fala essa palavrinha, já acabou de... Mas é isso aí. Eu fico muito feliz de vocês terem vindo. Espero que vocês tenham gostado aqui de participar do podcast, de ver, de ver se vocês não tiveram a oportunidade. É bom pra quem não conhecia, agora tá vendo realmente o que tá por trás do Brasil. É, do que realmente acontece atrás das cenas aí. E também foi legal pra vocês conhecerem o nosso estúdio pessoalmente, né? Então, nossos parceiros têm que conhecer. Futuros Business aí, né? É, já tem Futuros Business coming. Uma mulher muito linda ali. Ah, eu tenho uma mulher muito carinha. O que você quer? O que você quer? Faço isso com ele também. Qualquer interesse, né? Qualquer interesse. Mas então é isso. Claro que o Brasil News não é só nós, né? Temos vários voluntários, várias pessoas que nos ajudam, parceiros. Olha aí, ó. Bem na hora. Bem na hora. É. E a gente agradece a todos vocês que fazem parte do Brasil News e nos ajudam. Colaboradores. Nossos colaboradores, voluntários e parceiros. Vocês fazem a diferença, incluindo vocês aí do podcast. Obrigado por anunciar o nosso site. Que isso, é o mínimo. Nosso filho. É o mínimo. É isso aí, gente. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo que a gente entra em contato com a galera do Brasil News pra responder essa pergunta, entrar lá no Telegram, como já comentaram aqui, a gente já comentou um milhão de vezes. E se inscreve no canal, dá um like pra ajudar aqui o nosso canal a crescer e decolar e a gente ter mais histórias maravilhosas vindo por aí. Vamos ter série das profissões. Então, a gente vai trazer pessoas de vários tipos de profissões pra contar. Quanto ganha, como que funciona, como foi o processo de entrevista. Então, vem muita coisa legal. Se você é novo no canal, chegou por esse vídeo. Tem vários tipos de conteúdo. Já tem vários vídeos informativos. Tem bate-papo engraçado, se você gosta. Bate-papo mais contraído. Então, vão lá. Lá também tem nosso Instagram, arroba oque.ninguém te conta, que você pode se manter antenado nos episódios que estão vindo e tudo que está acontecendo. Também mostra o nosso dia a dia lá nos stories, um pouquinho de novas relânguas e curiosidades. E é isso. Muito obrigada mais uma vez, pessoal. Ah, e deixa o comentário e realmente o microfone. Não sei se tá bom. É, fala se o comentário ficou bom. O comentário, se o microfone ficou bom. Custou caro. Então, tem que ficar bom. Mas é isso aí. Brigadão, gente. E é nóis. Tchau. Tchau.